Com a Bauer Express, você tem a certeza da entrega rápida, segura e confiável. Somos uma transportadora especializada em mercadoria expressa e carga fracionada. Atendemos toda a região sul e metropolitana de São Paulo. Acesse bauerexpress.com.br agora mesmo e confira como podemos transformar a logística do seu negócio. Bauer Express, conectando a grande Florianópolis a 100% do sul do país. A Confederação Brasileira de Tênis anunciou os participantes dos torneios internacionais que acontecerão em Florianópolis, de 1º a 7 de abril, nas quadras de Saibro do Lagoa Yacht Club. No ATP Challenger 75, o Brasil terá 7 jogadores na chave principal, enquanto tenistas de 7 países diferentes completam a lista. O Engi Open é um evento carbono neutro, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa geradas pela competição serão compensadas a partir do uso de créditos de carbono de projetos certificados, contribuindo para o enfrentamento ao aquecimento global. Drop CBT. Oferecimento Engi. Sua parceira no mercado livre de energia. Repórter CBN. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a CNC, perdão, estima um aumento de 4,5% nas vendas para a Páscoa deste ano. O faturamento esperado é de R$ 3,4 bilhões. De acordo com a CNC, esse é o quarto ano seguido de aumento no resultado. O número deve ser 15,4% maior na comparação com 2019. Uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida em uma praça de Santos, no litoral sul de São Paulo. A vítima era mãe de seis filhos. O caso foi revelado hoje. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública Paulista, Edneia Fernandes Silva foi atingida durante uma troca de tiros entre policiais militares e outros dois homens. A Baixada Santista é alvo da Operação Verão, desde fevereiro, após o assassinato de um policial militar na região. Até o momento, 55 pessoas foram mortas durante ações policiais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de negociações de um cessar-fogo na faixa de Gaza. As conversas ocorrerão no Catar e no Egito. A informação foi divulgada pelo gabinete do Premier, após uma reunião entre ele e representantes israelenses de inteligência e segurança. No horário de Brasília, meio-dia, dois minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento, queres, gente boa, gente nossa, a número 1 em móveis. Rádio CBN Floripa, ZYE252, FM 90,3 MHz, Florianópolis, Santa Catarina. CBN. Em Cima do Lance. Oferecimento, Firenze Centro de Eventos, proporcionando momentos inesquecíveis. E Giacomele Móveis, há 50 anos evoluindo para alugar do seu jeito. Apresentação, Leandro Lessa. Olá, muito boa tarde. A você é ligado na CBN Floripa, 90.3 FM, no app CBN Floripa, para você acompanhar a nossa programação no seu smartphone, também na nossa live, no YouTube, no Facebook, no Twitter, X, arroba CBN Floripa também, no Instagram e no TikTok, nossas plataformas digitais. Meio-dia, 4 minutos, está começando o Em Cima do Lance, nesta Sexta-feira Santa. Hoje é dia 29 de março de 2024. Vamos aos destaques do programa de hoje. Sem a dupla da capital em campo, começa a decisão do campeonato catarinense. Neste sábado, jogo com transmissão da NSTV e da CBN Floripa com a CBN Joinville. A bola rola às 4h30 da tarde. Foi divulgada a arbitragem do primeiro confronto em Itajaí e também o troféu para o campeão do Estado. Então, quem vai levar? Brusque ou Criciúma? Quem sai e quem fica? Como vai ficar o grupo de jogadores? Tanto de Havaí como de Figueirense para a sequência da temporada. Final de semana, com final também no Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras. A decisão do confronto aconteceu durante esse meio de semana. Flamengo e Nova Iguaçu decidem o título no Rio de Janeiro. Grêmio e Juventude estão na decisão do Campeonato Gaúcho. A pausa dramática, óbvia, porque todo mundo estava esperando Grêmio e Inter. O Juventude eliminou o Colorado. Estamos em cima do lance e você vem com a gente. Na cara do gol. É sacanagem porque eu não fiz a pausa dramática para falar do Nova Iguaçu também, que eliminou o Vasco, que também, nesse caso, menos surpresa do que o Juventude, né? Porque o Juventude já tem títulos, né? E o Nova Iguaçu está buscando um título para a sua história, né? Um título inédito para o Nova Iguaçu seria esse título estadual. Mas aí tem que enfrentar o Flamengo, apesar do que foi durante essa semana, né? Com esse rolo envolvendo o Gabigol. A gente vai esperar para ver a decisão dos campeonatos estaduais por todo o país neste fim de semana, começando no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em Santa Catarina. E por falar no nosso estadual, a gente tem a enquete que está lá no Twitter, ex-arroba CBN Floripa, sobre a decisão do Campeonato Catarinense. Então, quem que você acha que leva o primeiro jogo do Campeonato Catarinense 2024? Lembrando, transmissão da NSTV e da CBN Floripa, junto com a CBN Joinville, uma transmissão especial. Aqui, nós começamos às quatro da tarde, a bola rola às quatro e meia. Quem leva no primeiro jogo? Prusky, Crisciuma ou você acha que dá empate? É só votar lá no Twitter, ex-arroba CBN Floripa. Lembrando, você também pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp, 4899-1813800. Também pode mandar mensagem na live, no YouTube, no Facebook. Nós fazemos a divulgação das mensagens aqui durante o programa. A gente também tem a possibilidade de ouvir a opinião dos torcedores. É claro que a gente espera o quê do torcedor da capital? Que tenham mais perguntas a respeito da formação dos times para a Série B, para a Avaí e para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu sei que a dúvida dos torcedores aqui da dupla da capital é muito em relação à formação do grupo para a sequência da temporada. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, aqui dentro do Em Cima do Lance, com a nossa reportagem. Até já! Em Cima do Lance A Giacomele Imóveis tem uma novidade para a região continental. Inauguramos a nossa nova loja na Avenida Presidente Kennedy, em São José, ao lado do supermercado Imperatriz. Estamos prontos para ajudá-lo a alugar o seu imóvel. A eficiência e tecnologia de sempre, agora mais próximas de você. Giacomele Imóveis, há 50 anos evoluindo para alugar do seu jeito. Seja qual for o seu evento, o Firenze Centro de Eventos tem a solução perfeita para você. Contamos com 5 ambientes modernos e acolhedores. Oferecemos infraestrutura completa para eventos de todos os tamanhos e estilos. Com uma localização privilegiada. A apenas 2 minutos da BR-101, próximo à Avenida Fatempe, em Palhoça. Venha nos visitar e descubra por que somos a escolha certa para o seu evento. Acesse arroba Firenze Centro de Eventos. Firenze Centro de Eventos, proporcionando momentos inesquecíveis. Chegou a promoção Limpa Estoque Cassol. Aproveite as últimas festas com descontos incríveis. Piso Cerâmico Classe A Ilha Bela, 16,90 ao metro quadrado. Revestimento de parede em cepa acetinado, 21,90 ao metro quadrado. Kit vaso sanitário Adra com caixa acoplada, 599,90. Telha de fibra ou cimento a partir de 54,90. Smart TV Filco, 65 polegadas, 2.899. Aproveite tudo isso em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Cassol, tudo para a obra, tudo para a casa. Floripa está de aniversário. Ih, tem coisa para comemorar. Olha a prefeitura aí, trabalhando por você. Está chegando o primeiro Centro de Saúde do Trabalhador. Para cuidar de quem trabalha no centro da cidade. O novo Centro de Saúde do Monte Serrá. Um multi-hospital que está ficando uma beleza. Olha só, ele vai ter o Hospital Dia, Upa Nova, Central de Exames. Vai ter até ótica gratuita. Tudo num só lugar. Olha o Capos da Beira Mar Norte. Para cuidar da saúde mental da galera. O Complexo de Skate no Abraão. O melhor do Brasil. A nova creche do Rio Vermelho. A nova creche do Campeche. Já são 20 revitalizadas. Tem até escola construída em 42 dias. Tem o engordamento da Praia do Jurerê. Da Praia dos Ingleses. A nova Ponte da Lagoa. O Projeto Formiguinha. É mais ônibus nos morros, hein? A parte leste da Praça 15. Tem o binário do Pantanal. O binário da Lagoa. Tem a rótula do Córrego Grande. Tem Praça Nova. Campinho Novo. Rua Nova. Ufa! É a Prefeitura de Floripa cuidando de cada cantinho da cidade. E prestando contas pra ti, cidadão. Conforme lei número 10.199, a Prefeitura informa que a produção do esporte não teve custo. E sua vinculação custou R$ 349,25 em média na emissora. Neste sábado tem o primeiro jogo da decisão do catarinense. O que é? Criciúma! A CBN Floripa e a CBN Joinville estão juntas nessa. Pode ligar, que aqui tem jogo. É neste sábado tudo ao vivo, a partir das 4 da tarde. A bola rola às 4 e meia no Gigantão das Avenidas. Oferecimento Zita. Construir bem é nossa arte. Soluções financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. Cassol. Tudo para construir, reformar e decorar. Forte atacadista. Bom negócio todo dia, no atacado e varejo. Energiluz. Iluminação elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. E o lugar certo para ouvir o jogo é aqui. Para alugar um imóvel, é na Ibagi. O que muitos supermercados querem esconder de você? O aplicativo Clique Super. Com ele você encontra os lugares mais baratos para suas compras de supermercados, farmácias e muito mais. Clique no botão Confira e Compre e faça suas compras com a certeza de estar pagando o melhor preço e sem taxas adicionais para o app. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo e surpreenda-se com a diferença nos preços. Clique Super. Economia garantida desde o primeiro dia de uso. Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. Angelone informa a hora certa. Meio-dia, 12 minutos. Em cima do lance. Em nome de Jacomelli Imóveis, há 50 anos evoluindo para alugar do seu jeito. E Firenze Centro de Eventos proporcionando momentos inesquecíveis. Vamos lá com as informações da dupla. No Campo e na Bola. Estamos com o Ronaldo Fontana, com as informações do Havaí. Ronaldo, boa tarde. Salve, Lessa. Bom dia, boa tarde para você, para todo mundo ligado conosco. Vamos às informações do Havaí, que está tendo um período mais tranquilo na sua agenda. Vou botar o tranquilo entre aspas. Na sua agenda, porque no extracampo o pessoal está trabalhando. O Júlio Erte, que é o presidente, já falou essa semana para a CBN, no estado de CBN, terça-feira. E falou que já está trabalhando, já tem jogadores com pré-contrato assinado para chegar no Havaí. Principalmente jogadores para o setor defensivo. A principal das baixas é no lado direito. Os laterais direitos, Kevin e Gabriel Dias estão fora. Então, precisa se reforçar. O Tales Olex é o único lateral direito. O Eduardo Barroca até estava testando o Gaspar como lateral direito, mas precisa contratar alguém para a função. E tem também outra questão, que o Tales Olex tem contrato apenas até a metade do ano. Então, vamos ver se o Havaí vai renovar com ele, se vai manter, como é que vai ser essa função com o Tales, porque o contrato, por enquanto, é só até metade de 2024. E, por enquanto, ele é o único lateral direito. Tem pré-contrato com outro lateral, que a gente não sabe ainda quem é, mas, por enquanto, o Tales é o único. Então, a tendência é de renovação com o Tales para essa sequência. E o Havaí trabalhando justamente para trazer jogadores, mas, como disse o Júlio, tem também jogadores do atual elenco do Havaí que têm pré-contrato para sair. Então, vai ter uma mudança aí, 10% a 15% desse elenco, que hoje é de 33 atletas, mas três deles estão no departamento médico e vão ficar um bom tempo fora. O goleiro Douglas, o lateral Kevin, que passou por cirurgia, e também o Gabriel Dias. Desses três, o Kevin e o Douglas ainda vão poder, de repente, atuar no final dessa temporada. O Douglas é uma situação um pouco mais difícil de atuar, mas vai ficar pronto lá para o final de 2024. O Kevin tem uma recuperação um pouco menor, aproximadamente seis meses, e o Gabriel Dias está fora de 2024. Então, desses 33 jogadores do atual elenco, basicamente, se pode contar com 30. E aí, há uma previsão de quatro a cinco jogadores saindo e chegando para reforço para a Série B do Brasileiro. Sobre essa questão da lateral direita, beleza, tem o Kevin e o Gabriel Dias fora, aí o Tales Olex, e a gente sabe que a gente ouve dos torcedores a respeito do Tales Olex, e não é de hoje, a respeito do jogador, que não tem essa correspondência do torcedor da mesma forma que tem com o técnico Eduardo Barroca, que tem confiança no jogador. Acredito até, ele fala até a questão do trabalho, do ambiente com o Tales Olex. Agora, se está trazendo lateral, basta saber se esse lateral que está sendo trazido é para ser titular ou se é para ser reserva no lugar do Tales Olex. Ah, mas não faria sentido também fazer uma investida num jogador para ser banco do Tales Olex, né? Com todo respeito ao atleta, mas assim, ele já demonstrou, principalmente quando ele foi titular, que deixou a desejar muitas vezes. Quando ele foi acionado agora, após as lesões do Gabriel e do Kevin, ele teve boas atuações. Em 2024, quando ele teve que jogar ali depois das lesões dos companheiros, aí sim ele teve boas atuações, mas isso é um recorte recente. Vamos ver se ele consegue manter esse bom desempenho para adiante, né? Mas se a gente for pegar um recorte maior das todas as partidas dele, assim, a média é uma média baixa. Então, é um jogador que é considerado importante para o elenco, tem uma voz ativa dentro do vestiário, já foi capitão muitas vezes, mas assim, não é um cara para ser titular para a Série B do Brasileiro. A gente tem outros jogadores que também podem estar saindo do clube. A gente tem, inclusive, os nomes que estão no GE Santa Catarina, se você quiser conferir também e acompanhar os detalhes a respeito da mudança do grupo do Havaí. O GE está trazendo todos os detalhes também no seu portal de informações. Jogadores que a gente até, quando eles foram, quando são contratados, os jogadores que representam importância no momento que foram, se juntaram ao grupo do Havaí e que acabaram não correspondendo tanto assim, né, Ronaldo? Pois é, tem algumas situações. Acho que a principal, assim, que é uma saída iminente, é a do Douglas Bacelar, o zagueiro, que ano passado chegou ao Havaí, teve algumas partidas, sofreu com sequência de lesões. Aí, esse ano, teve a renovação de contrato até abril, para que pudesse analisar o desempenho dele dentro do campeonato catarinense e depois, eventualmente, fazer uma renovação. Então, essa renovação, aparentemente, não deve acontecer e ele deve sair agora em abril. Aí, outros nomes. A questão do Alan Costa, tem contrato até o final do ano, é um jogador que deve ganhar bem no Havaí, assim, é um dos salários altos, porque quando ele chegou, ele chegou com o status mais alto na época, né, faz mais ou menos umas cinco temporadas, ele teve uma sequência de duas temporadas, acabou saindo para o futebol da Índia, daí depois retornou ano passado, então, assim, sabia-se do retrospecto dele, tinha-se também uma esperança ali, enfim, pelo que ele já tinha, poderia demonstrar no Havaí, mas também um jogador que ganha bastante e que não desempenhou tanto, então, não tem ganhado tanta sequência, é um dos zagueiros que menos jogou. E o terceiro nome é do Rafael Gava, um jogador que chegou no ano passado, vindo do Cuiabá, com também uma expectativa alta, quanto ele poderia demonstrar, e acabou não tendo tanto desempenho quanto era o esperado. E essa eventual saída, se acontecer, como eu estava falando até ontem com o Farako, parece que é um pouco mais de questão diretoria, ouvindo o torcedor, vendo o desempenho, do que propriamente o técnico Eduardo Barroca, falando que não quer mais contar com o jogador, porque a gente viu que o Barroca, inclusive, utilizou ele como titular muitas vezes, tendo diversas outras opções para a posição ali de meia de criação. E defendendo a utilização do jogador também, né? Pois é, então, quando o Giovani, por exemplo, não estava, o Gava era o substituto direto na frente de João Paulo, na frente de Andrei, e aí... Jean-Lucas. Jean-Lucas, inclusive... Pois é, né? O Jean-Lucas é um cara que teve renovação, enfim, a torcida esperando bastante, ele teve uma boa reta final da Série B no ano passado, e pouco utilizado pelo Barroca, assim, não tem muita explicação por isso também. É, não sabe se os problemas particulares que tiraram o Jean-Lucas nesse momento do Havaí, nessa reta final, já estavam interferindo no seu trabalho, né? Então, a gente tem essa questão também, né? Pois é, mas aí quando ele foi utilizado como titular, aquele jogo lá contra o Brusque, no Heriberto Wilson, assim, ele foi um dos melhores jogadores do meio de campo do Havaí. E aí, na rodada seguinte, foi sacado. Assim, e estava no banco de reservas, não estava fora como foi na reta final do Catarinense, que ele foi dispensado pelos problemas particulares. Então, tem algumas situações que, às vezes, a gente acaba não sabendo, porque eles não são explanadas, mas que, às vezes, também deixam o torcedor com essa pulga atrás da orelha de por que utilizar o determinado jogador A e não o jogador B, que, em tese, é melhor. Enfim, o Hava é uma dessas situações que pode estar deixando a ressacada. Mas, assim, nenhum desses nomes que a gente trouxe estão garantidos de saída. Tem a iminência por final de contrato do Douglas, mas o Alan Costa e o Hava têm contrato até o final do ano. Então, teria que ver se eles achariam outro time por empréstimo até o final e depois cumpriram só o contrato no outro time, se rescisão, enfim. Mas tem essas situações. O Havaí sabe que vai mudar, principalmente, parte da defesa. Bem, o Havaí já voltou aos trabalhos. Foi terça-feira que o Havaí voltou aos trabalhos. Mas a gente sabe, nesse momento de intertemporada, até a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar? A sequência de atividades, as folgas também, porque o grupo não vai trabalhar direto, vai ter descanso também, porque o Campeonato Catarinense, em muitos momentos ali, não teve muita folga para os jogadores. Pois é, depois da eliminação no sábado, o elenco ganhou folga no domingo e na segunda, e aí se representou na terça-feira. E aí fez os treinamentos dessa semana toda, mas o final de semana vai ser de folga. Então, se representa na semana seguinte. E acho que essa é a tendência, pelo menos, ali até a última semana de trabalhos, antes da Série B. E a gente até trouxe isso também, esse levantamento no GE, que nessa intertemporada, o Havaí vai ter mais tempo de preparação do que teve antes de estrear em 2024. Então, serão aproximadamente 25 dias totais, não que o Havaí utilize todos esses 25 dias, porque vai dar essas folgas de final de semana, enfim, mas vai ter aproximadamente 25 dias até a estreia que está prevista lá para o final de semana, no dia 20 de abril, contra o Operário Fora de Casa. Em contrapartida, no início do ano, desde quando se representou, lembrando que foi a última equipe a se representar no Campeonato Catarinense, no dia 13 de janeiro, até a estreia no dia 21 contra o Nação, aí aproximadamente 18 dias de preparação. Então, mais ou menos uma semana a mais de preparação nessa intertemporada em relação ao que fez no início do ano. Obviamente, o Havaí não queria estar nessa situação, queria estar treinando para disputar as finais do Catarinense, mas não foi o que aconteceu. Acabou eliminado para o Brusque, depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, e empatar em 2 a 2 na partida de volta. Ronaldo Fontana, com as informações do Havaí, te vejo daqui a pouco no debateário. Nos vemos, nos vemos, até mais. A gente traz agora os destaques do GE, Globo Esporte na NSTV, a Cacau Corazzo, pensei que ela ia cair da cadeira agora. Ah, é, falta? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Nós tivemos um... Como é que eu vou dizer? Um empurrão do Ronaldo Fontana. É que viu, né? Chamou o VAR ali, está gravado, hein? Aqui o nosso VAR é o Matheus Baventura, sabe? Ele que tira os cortes aqui, que vão ser analisados depois. É Cacau Corazzo, tudo certo? Tudo certo, Lércio. Boa tarde para todo mundo. Bom, falando em VAR, a gente fala de final de Catarinense, né? Porque teremos VAR nas finais do Campeonato Catarinense. Sim. E a primeira partida é amanhã, 4h30 da tarde, Brusque e Criciúma em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Hoje no GE a gente vai falar muito sobre essa final, não seria diferente, né? Destaque para os dois times que ano passado fizeram a mesma final, só com mandos de campos invertidos. Com os dois técnicos no ano passado, esse ano, Luizinho querendo o título, Tenkat querendo o bicampeonato. E a gente tem matérias especiais com esses dois personagens, né? O Tenkat, Cláudio Tenkat do Criciúma, e o Luizinho Lopes, técnico do Brusque. Matérias bem bacanas, especiais, para o torcedor se conectar ainda mais com esses técnicos, né? Porque a gente consegue ver a cara e o perfil dos técnicos nos times que eles comandam. Então isso é bem legal, assim. A gente vai trazer esse lado deles, um lado fora do campo. A gente vai falar também, é claro, da dupla da capital. Não tem como ser diferente, por mais que Havaí e Figueirense não estejam nas finais, né? Na final do campeonato catarinense. A gente segue atualizando o torcedor, seja com saídas e chegadas, né? Os dois times mexendo bastante nessa parte para organizar a casa para a Série C e para a Série B do Campeonato Brasileiro. No Criciúma, a gente também teve a apresentação, né? De mais um gringo aí que chegou. É, o Criciúma está cheio, né? Não, está cheio dos gringos, né? Que língua que eles estão falando por lá, né? Não dá pra saber, assim. Mas bem legal a apresentação dele, muito bacana. Ele já se identificando muito como torcedor carvoeiro. Bem legal essa parte. A gente vai contar isso hoje no Gé. Mas tem de tudo, Lessa. A gente fala também de Supercross, porque começa hoje às duas da tarde, o Campeonato Brasileiro de Supercross em Biguassu, na Grande Florianópolis. Atletas, os melhores da modalidade do mundo inteiro estarão aqui, seis países. Então, tem muita coisa hoje no Gé, viu? A partir de uma da tarde estaremos ligados. Muito bom. Tem o Cacau. Toma cuidado aí com o Ronaldo no caminho. O Ronaldo está violento hoje. Meio-dia e 26. A gente vai com informações do Figueirense e o Bruno Atanasio também já está chegando. Aqui, sem falta, né? Não tem o encontrão aqui do Bruno Atanasio com a Cacau Coraza, porque aqui é jogo rápido. A gente faz a troca pra... A gente trazer as informações do Figueirense dentro do... Em cima do lance. Bruno Atanasio, boa tarde. Boa tarde, Lessa. Bem, a gente estava falando do Havaí a respeito das mudanças no grupo. O Havaí está buscando aí esse momento, né? A gente já ouviu o Júlio Resti durante o Estádio CBN na última terça-feira falando a respeito das mudanças. O João Busti estava também junto com o Henrico Ambrogini no nosso Estádio CBN. E eles falaram de mudanças também. Só que, claro, que fica condicionada a questão financeira, né? É, o Figueirense tem um orçamento muito mais enxuto que o Havaí, né? Inclusive, muito mais enxuto que outros times da Série C. A gente tem vários trechos de entrevistas, seja do Henrico, seja do Marco Aurélio Cunha, falando que tem times da Série C que oferecem salário de até 100 mil reais pra um jogador. O Figueirense não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Não tem orçamento, não tem recurso pra fazer isso. Destinando 40% do seu orçamento pra dívida, já fica um pouco mais complicado. Exatamente. Então tem que trabalhar em cima desse orçamento que a clave fornece, que o Henrico também é o cara que fica mais em cima dessa questão financeira. E aí o Marco Aurélio Cunha e o João Bursi tem que trabalhar em cima disso pra buscar novos atletas, né? O Marco sempre diz que ele recebe mensagem o dia todo de atleta, de empresário ou de alguém querendo oferecer jogador ao Figueirense. E se ele fosse ver todo mundo, o elenco teria 100 pessoas, né? Mas não tem como fazer isso no Figueiro. Nessa semana a gente teve uma saída que foi do volante Wesley Gaúcho, totalizando então cinco saídas do Figueirense nessa intertemporada entre Catarinense e Série C, que é o Cezinho, o Gabriel Lira, o Jonathan, o Juan Nascimento e aí o Wesley Gaúcho nessa semana. São cinco saídas e uma contratação até agora, uma contratação oficial, né? Que foi a apresentação do Bruno Michel ontem, o atacante de 24 anos, retornando ao Figueirense. E a gente já sabe que chega o lateral esquerdo do Samuel, porque ele está desde a semana passada já treinando, mas faltam documentações vindas do Cianorte, que é o clube paranaense que está emprestando o lateral Samuel ao Figueirense. Então é uma contratação em meia, né? O torcedor já está assumindo como duas contratações para cinco saídas. Até porque já foi citado pelo Bursi, né? Exato, ele já falou, inclusive o Rodrigo Farako perguntou sobre o Marquinhos Pedroso e ele falou, já tem o Samuel, né? Essa vaga da lateral esquerda já está preenchida. Sobre a chegada de outros jogadores, ainda não tem indicativo pelo lado do Figueirense? Ainda não, eles dizem que estão no mercado, tanto o Marco Aurélio quanto o Henrico reforçam que ainda estão no mercado para todas as posições. Hoje de tarde eu vou soltar um resumão das movimentações do Figueirense ali no GE.globa.rsc com alguns nomes que estavam rumores, assim, para chegar ao Figueirense, chegar ou não. E eu comento sobre como está essa movimentação, se vem, se não vem, mas já adianto que a maioria não vem. Eu tenho alguns nomes aí que foram divulgados nessas últimas semanas, Cachoeira, o atacante lá do Joinville, o próprio que eu trouxe aqui, o Bruno Pianissola, o goleiro do Asa de Arapiraca, tem o Fabrício, o goleiro do Novo Iguaçu, que está na final do Carioca, tem o próprio Marquinhos Pedroso, como eu já disse, já foi vetado, o volante Giba, que passou pelo Marcílio Dias, todos esses cinco atletas estarão lá na minha matéria, no GE.globo. Ali, depois do GE, já está no ar. Beleza, a gente vai acompanhando, principalmente porque a torcida do Figueirense está com muita expectativa a respeito do grupo, depois da eliminação para o Barra, como vai vir para a Série C do Campeonato Brasileiro. O grupo já está em atividades? Já, desde terça-feira da semana passada, treinou de terça a sábado, na semana passada, e essa semana de segunda a sexta, até hoje, o treino no CFT do Cambirela, e amanhã terá um jogo treino no Scarpelli contra o Sub-20 do Brusque. Tá, e aí domingo folga? Domingo folga, daí segunda a sábado novamente, essa está sendo a semana do Figueirense de preparação. Lembrando que a gente está, atualmente, na segunda de cinco semanas de preparação, para a Série C do Brasileiro. Sim, então o Figueirense também, vamos botar entre aspas, ganhou uma intertemporada de cinco semanas, mais ou menos. Cinco semanas para trabalhar o grupo. para a Série C do Campeonato Brasileiro, e tem que pensar também que a Série C é Copa Santa Catarina. Exatamente, já tem isso aí no planejamento. Bruno, valeu, obrigado. Valeu, Lessa, até semana que vem. Bruno Atanasio com as informações do Figueirense, a gente vai para o Repórter CBN, daqui a pouco volta com Em Cima do Lance, com a participação do ouvinte também, a gente fala sobre a final do Campeonato Catarinense. Não saia daí. Repórter CBN Sexta-feira, 29 de março de 2024, o ministro supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades. Ele defende que a regra deve valer para crimes funcionais, mesmo após a saída da função. A medida valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outras razões. Ainda na opinião do magistrado, o investigado deve perder o foro se os crimes foram praticados antes de assumir o cargo ou se não tiverem relação com o exercício da função. Um problema técnico em um voo da Latam que ia de São Paulo para Londres forçou a aeronave a fazer um pouso não programado em Portugal. O desvio de rota deixou pelo menos 80 adolescentes brasileiros de fora das Olimpíadas Britânicas de Inglês. O Boeing 777 decolou do aeroporto internacional de Garulhos que sobrevoava o Oceano Atlântico quando apresentou um problema técnico. O ator Louis Gossett Jr. morreu nos Estados Unidos aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo sobrinho dele, mas a causa da morte não foi revelada. O artista foi o primeiro negro a vencer o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo trabalho no filme A Força do Destino de 1983. Horário de Brasília, meio-dia e 33. Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento Querish Gente boa Gente nossa A número 1 em Móveis O que muitos supermercados querem esconder de você? O aplicativo Clique Super Com ele você encontra os lugares mais baratos para suas compras de supermercados, farmácias e muito mais. Clique no botão Confira e Compre e faça suas compras com a certeza de estar pagando o melhor preço e sem taxas adicionais para o app. Tá esperando o que? Baixe agora mesmo e surpreenda-se com a diferença nos preços. Clique Super Economia garantida desde o primeiro dia de uso. Florianópolis Florianópolis celebra seus 351 anos com uma grande novidade o alargamento da praia de Jurerê uma das mais visitadas da ilha executada em um tempo recorde de 44 dias essa é a terceira em maior expansão de praia na cidade que ganhou uma praia novinha com mais de 3 km de extensão A tecnologia da draga holandesa LESSE foi fundamental para a rapidez dos trabalhos A obra tem todas as licenças ambientais e recebeu acompanhamento biológico para preservar a fauna e a flora local Além disso há planos para manutenção contínua assegurando a durabilidade dessa transformação Florianópolis investe na gestão costeira para proteger seu maior tesouro suas praias A Cantina Zabote atravessou a rua agora e está de frente para o mar uma nova e ampla casa com mais de 1.500 metros quadrados venha conhecer nosso famoso camarão à parmegiana Cantina Zabote restaurante quantidade com qualidade arroba Cantina Zabote teleentrega 99971 7592 Avenida Leoberto Leal 184 Barreiros Drops CBT A Confederação Brasileira de Tênis anunciou os participantes dos torneios internacionais que acontecerão em Florianópolis de 1º a 7 de abril nas quadras de Saibro do Lago Yacht Club No ATP Challenger 75 o Brasil terá 7 jogadores na chave principal enquanto tenistas de 7 países diferentes completam a lista O Engie Open é um evento carbono neutro ou seja as emissões de gases de efeito estufa geradas pela competição serão compensadas a partir do uso de créditos de carbono de projetos certificados contribuindo para o enfrentamento ao aquecimento global Drops CBT Oferecimento Engie Sua parceira no mercado livre de energia Em cima do lance Meio dia 36 minutos ainda a respeito da dupla da capital em relação ao Havaí mas no futebol feminino nós tivemos a renúncia anunciada pelo presidente do Havaí Kinderman Edson Roberto de Souza não é mais presidente do Havaí Kinderman nesta quinta-feira ele apresentou uma carta de renúncia alegando questões pessoais relacionadas à saúde e deixou o cargo no clube catarinense com a decisão o novo presidente vai ser Rafael Assunção Sardá que então era o vice-presidente neste momento o Havaí Kinderman está na zona do rebaixamento no campeonato brasileiro após quatro rodadas na última quarta-feira jogando em caçador o time perdeu para o América Mineiro pelo placar de 3 a 1 o próximo jogo vai ser no próximo dia 13 de abril a partida vai ser em Jundiaí contra o Palmeiras lembrando que o Havaí Kinderman já teve dificuldade no campeonato brasileiro feminino do ano passado conseguiu se livrar do rebaixamento este ano novamente parece que a situação vai ser de briga para não cair no campeonato brasileiro feminino meio-dia 37 minutos em cima do lance abre espaço agora para a participação dos nossos ouvintes nas redes a gente aproveita e atualiza nossa enquete no twitter arroba cbenifloripa o debate da galera então quem vence o primeiro jogo da final do campeonato catarinense 2024 jogo tem transmissão da NSTV e da cbenifloripa com a cbeni joinville numa transmissão especial amanhã começa a partir das 4 da tarde por enquanto brusque 53% criste uma 29% vai dar empate 18% inclusive o antônio zendron neto mandou mensagem aqui através do nosso twitter ex arroba cbenifloripa falando brusque então ficaremos atentos amanhã futebol na cbenifloripa junto com a cbeni joinville nessa transmissão especial acompanhando o primeiro jogo da decisão do campeonato catarinense que acontece no gigantão das avenidas em Itaia bola rola às 4 e meia da tarde daqui a pouco a gente vai falar a respeito da decisão primeiro eu venho com as mensagens dos nossos ouvintes através da nossa live o Gabriel participando boa tarde nessa bom programa o Gabriel que é torcedor do Figueirense disse assim encontramos o Lisca hoje pela manhã aqui na Praia Mole disse que gostaria de voltar a treinar um time aqui na ilha bem a última passagem do Lisca pelo futebol aqui da ilha não foi das mais agradáveis né aquela série A com o Havaí mas tá aí o Lisca que é um técnico digamos emblemático aqui do futebol brasileiro o é o Valdeci Valdeci Raulino o Havaí pelo menos ele espera que contrate zagueiros e volantes um volante pegador pra reforçar essa defesa já que resolveram ficar com o treinador que só se preocupa com o ataque o é Vic como estão os ajustes do Barroca pergunta o Antônio Gomes o importante é que temos um projeto vitorioso estou atento acredito que tenha ironia envolvida aqui obrigado pela sua participação Antônio o Saulo Otávio Souza espero que saia mais jogadores por exemplo o Pote que não tem mais condições de jogar no Havaí o Antônio Gomes mandou a mensagem aqui a respeito do projeto e falou assim a fala do presidente do Havaí dizendo que a série B vai ser uma briga de foice pois tem times com maior orçamento do que o Havaí e no Catarinense que o Havaí tem o maior orçamento o que aconteceu obrigado pela participação pelo seu comentário pelas suas opiniões também aqui no nosso WhatsApp o Hilário Rames que é do Rio Vermelho torcedor do Figueirense ligado em cima do lance diz que vai ser Brusque campeão obrigado Hilário pela sua participação o Rafael de Palhaça quando uma equipe se fortalece com contratações mas não tem técnico é igual dar uma Ferrari para o Rubinho Barrichello dirigir em vez de dar para o Ayrton Senna esse é o Havaí a opinião do Rafael de Palhaça lembrando que tivemos reunião do presidente do Havaí Júlio Rett com o Barroca com o Frila nessa semana que falou no estádio CBN na terça-feira a reunião foi na quarta-feira e aí a decisão pela continuidade do trabalho do Barroca mas que haja ajustes principalmente na questão defensiva que foi um calcanhar Guiaquiles durante esse campeonato catarinense e aí aproveito também a gente falou a respeito do presidente do Havaí Kinderman que resolveu sair por questões particulares e tem a pergunta do Adair dos ingleses falando assim acho incrível que até agora ninguém da nossa empresa imprensa melhor dizendo conseguiu descobrir qual o problema do pessoal do Jean Lucas e é sempre bom explicar tá o Adair e todos os torcedores do Havaí que querem ver o Jean Lucas de volta com a camisa do Havaí a gente sabe qual é o problema que enfrenta o Jean Lucas a gente já teve eu já conversei com o Rodrigo Fará com o Chico Lins a respeito disso e a gente decidiu não divulgar porque o Jean Lucas não divulgou e o Havaí não divulgou quando eles tiverem a intenção de divulgar se tiverem a intenção de divulgar aí a gente entra nessa questão mas nesse momento infelizmente o Jean Lucas por problemas particulares não tem questão problema particular não é uma questão com o clube não é um problema com ambiente com técnico não é isso tá a gente pode deixar claro que não tem a ver com o clube é uma questão do Jean Lucas e a gente só vai falar quando ele tiver ou quando o Havaí resolver se manifestar se quiserem se manifestar o que a gente espera é que o Jean Lucas volte a vestir a camisa do Havaí pra que tenha condições de com seu trabalho dar alegrias pro clube quem sabe nessa série B uma volta pra série A de Campeonato Brasileiro meio-dia 42 minutos vem pro jogo é o Em Cima do Lance na CBN Floripa Jacomelli Móveis expandiu inauguramos a nova agência Continente na Avenida Presidente Kennedy 815 Jacomelli Móveis inovando para alugar do seu jeito momento agora de falarmos sobre a decisão do campeonato catarinense o primeiro jogo amanhã vamos começar com o time da casa joga em Itajaí porque o Brusque nesse momento tá sem Augusto Bauer e não tem condições de mandar o jogo no Estádio das Nações e o estádio decidido pra esse primeiro jogo é em Itajaí vamos às informações do Brusque com o Carlos Raul que amanhã vai acompanhar pela NSTV a partida entre Brusque e Cristiúma fala Raul fala Lessa boa tarde pra você boa tarde a todos que nos acompanham terminou a preparação do Brusque pro primeiro jogo da decisão do campeonato catarinense contra o Criciúma neste sábado quatro e meia da tarde no Gigantão das Avenidas e vai ter troca na equipe titular do técnico Luizinho Lopes as duas alterações são forçadas em relação à classificação do time pra final do campeonato catarinense na lateral direita o Cristóvão não conseguiu se recuperar tentou durante a semana voltar a trabalhar com o grupo trabalhar de forma normal mas ele sentiu uma lesão no último jogo e tá fora desse primeiro jogo da decisão o Brusque trabalha pra ter ele liberado pro segundo jogo da final do campeonato catarinense Ronei será o titular Ronei lateral direito ao longo da temporada os dois revezaram muito mas no fim agora da reta final da primeira fase no mata-mata que o Cristóvão assumiu a posição de titular mas no começo do ano no começo da temporada o Ronei também foi titular em algumas partidas e no meio campo o Rodolfo Potiguar tá fora desse primeiro jogo existia a possibilidade do Dionísio começar a partida mas o técnico Luizinho Lopes vai começar o jogo com o meia Gemerson um meia de criação se o Dionísio começasse seriam três volantes mais de marcação mas ele vai começar mesmo com o Gemerson tendo essa criatividade ali no meio campo o meio campo que vai ter também o Marcos Serrato que é um jogador que tava fazendo mais essa função de criação em algumas partidas só que pra esse jogo ele vai jogar um pouco mais recuado Madson sendo o primeiro volante de marcação o Serrato e também o Gemerson e no ataque o Paulinho Mousselin tá recuperado mas deve começar o jogo no banco com o Dentinho mantendo a titularidade pra esse jogo o jogo vai ser no Gigantão das Avenidas em Itajaí e a gente conta sempre com aquela novidade de água sendo distribuída de graça aos torcedores devido a uma determinação do Procon de Santa Catarina portanto cada torcedor vai ter direito a dois copinhos d'água lacrados pra esse jogo de ida e também no jogo de volta essa determinação deve valer pra todos os estádios de Santa Catarina mas isso vai ser discutido após as finais do campeonato catarinense os clubes terão que disponibilizar água aos torcedores nos eventos esportivos aqui de Santa Catarina é isso Lessa a gente se encontra amanhã na final do campeonato catarinense jogo de ida transmissão também na NSC TV eu vou estar lá no campo fazendo a transmissão desse jogo um abraço a todos a gente se encontra valeu valeu obrigado Carlos Raul inclusive a informação do jornalismo uma nota oficial do governo de Santa Catarina o Raul falou sobre o Procon a questão da água nos estádios para os torcedores o governo do estado a nota oficial o governo do estado ao tomar conhecimento de denúncia cujo conteúdo se refere a falta de decoro no exercício da função de diretor estadual do Procon de Santa Catarina determinou o imediato o imediato afastamento do servidor e pediu a apuração célere dos fatos o governo do estado não pactua com atos atentatórios à moral e aos bons costumes o titular do Procon Santa Catarina é o Roberto Salum então o diretor acabou sendo exonerado e a gente vai trazer outros detalhes ao longo da programação da CBN Floripa a gente volta a falar agora da decisão do campeonato catarinense agora a respeito do Cris Filma que tenta o bicampeonato a Manu Silva traz os detalhes do Tigre diga Manu Oi Leandro boa tarde para você para o pessoal ligado no Em Cima do Lance e aqui no Sul o Cris Filma encerrou a preparação para esse primeiro jogo da final hoje de manhã o técnico Cláudio Tencati comandou o último treinamento com portões fechados para ajustar a equipe do Cris Filma poder fazer movimentações de como que veio o Cris Filma para esse primeiro jogo e algumas dúvidas ainda cercam a movimentação do Tigre porque Marquinhos Gabriel sentiu e não jogou os dois jogos da semifinal ele sentiu um desconforto na coxa mas segundo ele está 100% recuperado ele veio uma coletiva dele hoje falando que está à disposição para esses dois jogos da final mas ainda assim como o próprio Tencati disse na coletiva pós-jogo lá no domingo se o Marquinhos estiver 100% ele ia usar o Marquinhos mas começando no banco de reservas então a tendência é que o Marquinhos Gabriel camisa 10 do Tigre seja relacionado para esse jogo primeiro jogo mas ainda assim comece no banco de reservas com isso algumas mudanças no domingo contra o Barra o Tigre foi com 3 atacantes a tendência é que amanhã vá com 2 atacantes fazendo mudanças no meio de campo por exemplo o Claudinho ficando mais avançado o Jonathan voltando a titularidade na lateral direita e o ataque com Renato Kaiser e Éder essa é a provável escalação as prováveis mudanças no Criciúma ainda tem dúvidas sobre o zagueiro Wilker Enrique que voltou da seleção da Venezuela sentindo um desconforto na panturrilha ele está sendo avaliado pelo departamento médico do Criciúma mas a tendência é que não seja relacionado para esse primeiro jogo da final contra o Brusque o Criciúma não divulga a lista de relacionados por isso a gente só vai ter as respostas para essas perguntas amanhã uma hora antes do jogo o Tigre começa a viagem daqui a pouco está almoçando no CT Antenor Angelone em seguida começa a viagem para Itajaí para começar a concentração para o desafio de amanhã lembrando que a diretoria do Criciúma vai colocar um telão para os torcedores que não forem a Itajaí possam acompanhar aqui no pátio do Heriberto Wilson a partir das duas horas da tarde vai estar aberto ali com um pagode antes do jogo e depois todo mundo claro vai poder acompanhar o jogo na NSC TV aqui no pátio do Criciúma essas são as principais informações Tigre começou na viagem depois com a concentração com a vantagem de ter o segundo jogo dentro do Heriberto Wilson nessa decisão de campeonato catarinense Manu Silva para a CBN Floripa obrigado Manu lembrando nós temos a arbitragem definida para o primeiro jogo da decisão do campeonato catarinense o árbitro Braulio da Silva Machado o árbitro FIFA para o jogo em Itajaí e nós temos o VAR a cargo de Charlie Deret e aí temos dois assistentes no VAR o Elton Nunes Luciana Rodrigues dos Santos então nós temos quarto árbitro quinto árbitro arbitragem que completa aliás mais do que completa para este jogo a primeira partida da decisão do campeonato catarinense que tem já o troféu que foi apresentado nesta quinta-feira pela Federação Catarinense de Futebol dois dias antes desse primeiro jogo a taça que vai ser disputada entre Brusque e Cristiúma em 2024 você pode conferir a imagem no site do GE vamos fechando o Em Cima do Lance na sequência tem o CBN em 10 minutos e a gente volta com o debate diário a partir de uma da tarde na faixa esportiva da CBN Floripa o nosso futebol para o nosso torcedor Em Cima do Lance oferecimento Firenze Centro de Eventos proporcionando momentos inesquecíveis e Giacomelli Móveis há 50 anos evoluindo para lugar do seu jeito Eletriar serviços especializados em ar condicionado contratos de manutenção mensal para os seus negócios com PEMOC trabalhamos com a solução completa para o seu negócio atendendo as normas técnicas exigidas de cada fabricante a Eletriar possui uma equipe especializada para atender toda Santa Catarina visite nosso site eletriar.com.br e conheça nossos serviços Eletriar seu ar condicionado em boas mãos Floripa está de aniversário e tem coisa para comemorar olha a prefeitura aí trabalhando por você está chegando o primeiro centro de saúde do trabalhador para cuidar de quem trabalha no centro da cidade o novo centro de saúde do Monte Serrá o multi hospital que está ficando uma beleza olha só ele vai ter hospital dia Uba Nova central de exames vai ter até ótica gratuita tudo num só lugar olha o capsa da Beira Mar Norte para cuidar da saúde mental da galera o complexo de skate no Abraão o melhor do Brasil a nova creche do Rio Vermelho a nova creche do Campeche já são 20 revitalizadas tem até escola construída em 42 dias tem o engordamento da Praia do Jurerê da Praia dos Ingleses a nova porte da Lagoa o projeto Formiguinha é mais ônibus nos morros a parte leste da Praça 15 tem o binário do Pantanal o binário da Lagoa tem a rótula do Córrego Grande tem Praça Nova Campinho Novo Rua Nova Ufa é a prefeitura de Floripa cuidando de cada cantinho da cidade e prestando contas para ti cidadão as linguicinhas mais amadas do Brasil Aurora faz, faz, faz faz e é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas faz pra você e pra mim Aurora a gente faz com gosto tudo o que você gosta chegou a promoção limpa estoque caçol aproveite as últimas festas com descontos incríveis piso cerâmico classe A Ilha Bela 16,90 um metro quadrado revestimento de parede em cepa acetinado 21,90 um metro quadrado kit vaso sanitário Adra com caixa acoplada 599,90 telha de fibrocimento a partir de 54,90 Smart TV Filco 65 polegadas 2.899 aproveite tudo isso em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito caçol tudo para obra tudo para casa vem aí a TL na praia muita música boa na praia de Jurerê Internacional com a DJ Feuí Nego Joy e Irie sábado dia 30 de março a partir das 4 da tarde na areia da praia de Jurerê Internacional com acesso pela Avenida dos Pampos a entrada é gratuita chama a turma a gente espera você saiba mais em arroba Atlantida Floripa a TL na praia patrocínio Habita Sul uma relação de vida promoção Atlantida estudante de Florianópolis no Bistec no Bistec tem alta qualidade produtos exclusivos muita facilidade e ofertas incríveis olha só fralda Pampers Pants 89,90 alcatra miolo pedaço Friboi 29,97 o quilo costela bovina 19,97 o quilo cerveja Amistel 355 ml 3,59 se beber não dirija estamos esperando por você Pistec você vai se surpreender a cada ano que passa você ganha mais desconto na Óticas Carol e a promoção sua idade seu desconto voltou aqui sua idade é o seu desconto na compra de um par de lentes de grau ou de sol você ganha desconto equivalente a sua idade na armação 70 anos 70% de desconto não fique de fora passe na Carol mais próxima e faça suas escolhas você vê na Carol visite uma de nossas lojas e nos acompanhe no Instagram arroba Óticas Carol Floripa em uma sociedade cada vez mais dominada pelas tecnologias equilibrar o tempo que as crianças passam em ambientes fechados com atividades ao ar livre é essencial no catarinense nossas crianças são estimuladas a aprimorar seus sentidos e suas linguagens experimentando e fortalecendo os vínculos com a natureza à sua volta venha conhecer nossa proposta pedagógica inovadora Colégio Catarinense completo do começo ao fim CBN em 10 minutos oferecimento Bistec Supermercados você vai se surpreender Consórcio Fênix Transporte Coletivo a cidade e meio ambiente agradecem Óticas Carol só na Carol você vê as melhores marcas e Colégio Catarinense completo do começo ao fim Uma boa tarde para você ligado na CBN Floripa eu sou o Zé Maia hoje é sexta-feira dia 29 de março e eu sou o Vitória Botelho agora é meio-dia e 57 minutos temperatura de momento na região é de 28 graus nós vamos a previsão do tempo para o final de semana com os meteorologistas da EPA boa tarde CBN tempo e temperatura Boa tarde aos ouvintes da rádio CBN a sexta-feira segue com presença de sol com calor e tem condições de chuva isolada mas no final do dia aqui na região da Grande Florianópolis a previsão é de um final de semana de sol algumas nuvens e também muito calor em Santa Catarina o domingo de Pásco promete temperaturas variando aí de 32 a 35 graus no estado Gil Sânia Cruz meteorologista da EPA com as informações do tempo para a rádio CBN Trânsito na CBN Oferecimento Globo a sua concessionária Nissan da Grande Florianópolis e Queres gente boa gente nossa a número 1 em móveis O trânsito é muito bom aqui em Florianópolis nesta sexta-feira santa mas atenção para você condutor na altura do Morro dos Cavalos porque no sentido sul antes do morro a fila está na região da Enseada de Brito a informação foi mais cedo mas ainda assim reflete a questão do trânsito e no sentido sul em Palhoça na BR-101 fila na região do Eldorado com lentidão até o quilômetro 220 nas regiões próximas da PRF atenção condutor outras informações de trânsito ao longo da programação Agora é meio de 58 minutos a deputada federal Erika Hilton do PSOL de São Paulo ingressou com uma representação de LGBTfobia contra o prefeito José Tomé de Rio do Sul no Vale do Itajaí ele que proibiu um evento de diversidade que ocorreria na Fundação Cultural da cidade a denúncia por crime e prática de improbidade foi encaminhada ao Ministério Público de Santa Catarina de férias dos Estados Unidos o prefeito José Tomé determinou que o evento não ocorresse no espaço público da cidade em vídeo ele disse que não se tratava de preconceito mas de respeito aos princípios cristãos segundo a deputada ao interferir diretamente nas atribuições da Fundação Cultural do Rio do Sul o prefeito violou gravemente os princípios da administração pública em especial os princípios da legalidade e da impessoalidade O diretor do PROCON de Santa Catarina Roberto Salum foi afastado do cargo após uma denúncia de assédio sexual registrada na polícia o ato teria sido cometido contra uma funcionária o governo do estado confirmou o afastamento a partir do registro de boletim de ocorrência a polícia civil instaurou um inquérito para apurar o caso de acordo com Michele Rebello delegada regional da Grande Florianópolis a investigação está em fase de colher a prova testemunhal Em Florianópolis o mercado público está com horário diferenciado durante sexta-feira sábado e domingo considerados dias santos pelos cristãos as peixarias estão operando das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde em Chapecó a Franciele de Moraes tem as informações Bom dia Christian bom dia a todos aqui em Chapecó a encenação da Paixão de Cristo acontece a partir das 7 horas da noite no lanchamento Jardim do Lago que fica na região do bairro Efápio um dos maiores bairros de Chapecó a encenação ela é feita por um grupo de voluntários que há 11 anos realizam então esse trabalho ao todo são 120 atores mais outras pessoas que trabalham aí na produção e também bastidores então ao todo são 150 pessoas envolvidas neste grande espetáculo agora uma hora e um minuto São José e Florianópolis registraram aumento no preço do metro quadrado você vai ouvir esses detalhes ao longo da programação especialmente à tarde no Boa Tarde CBN esse foi o CBN em 10 minutos em seguida as notícias nacionais e depois o debate diário Boa Tarde Zemaia Boa Tarde CBN em 10 minutos oferecimento Bistec Supermercados você vai se surpreender Consórcio Fênix Transporte Coletivo A Cidade e o Cidade e o Cidade e o Meio Ambiente agradecem Óticas Carol Só na Carol você vê as melhores marcas e Colégio Catarinense completo do começo ao fim Repórter CBN Estudo internacional mostrou que a poluição atmosférica é uma grande preocupação em várias partes do Brasil De acordo com o levantamento a única cidade brasileira dentro dos parâmetros de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde é Fortaleza Chapuri no Acre foi o município com o pior índice de poluição em 2023 Manaus foi a capital com o pior desempenho resultado da seca histórica e das queimadas doenças relacionadas a esses problemas causam cerca de 80 mil mortes por ano no país Pelo menos 36 soldados sírios e 6 combatentes do grupo Hezbollah morreram em razão de um ataque de Israel no norte da Síria Segundo relatos dezenas de pessoas ficaram feridas As informações são do Observatório Sírio de Direitos Humanos ONG com sede em Londres que monitora o país O governo israelense ainda não se pronunciou Horário de Brasília Uma e três Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Oferecimento Querish Gente boa Gente nossa A número um em móveis Rádio CBN Rádio CBN Floripa ZYE 252 FM 90,3 MHz Florianópolis Santa Catarina CBN Gente nossa A número um em móveis Apresentação Leandro Lerça Uma hora e três minutos Estamos de volta Este é o debateário Na CBN Floripa 90,3 FM No app CBN Floripa Para você acompanhar No seu smartphone Também na nossa live No Youtube No Facebook No Twitter X Arroba CBN Floripa Nas redes sociais Também estamos No Instagram E no TikTok Arroba CBN Floripa Para as nossas Plataformas digitais Hoje Sexta-feira Dia 29 de março De 2024 Este é o debateário Dentro da programação Esportiva Faixa esportiva CBN Floripa O nosso futebol Para o nosso torcedor Vamos aos destaques Do programa de hoje Começa a decisão Do campeonato catarinense Neste sábado Jogo com transmissão Da NSC TV E da CBN Floripa Numa transmissão especial Junto com a CBN Joinville A bola rola Às 4h30 No gigantão Das avenidas Quem vai levar? Criciúma Ou Brusque? A gente também Fica na expectativa A respeito Do grupo de jogadores De Havaí e Figueirense Para a sequência Da temporada Lembrando que o fim de semana Também É de decisão Em campeonatos pelo país Tem Flamengo e Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Tem Santos e Palmeiras No campeonato paulista Tem a decisão Entre Grêmio e Juventude No campeonato gaúcho A gente vai falar sobre isso E muito mais Dentro do debate Diário que também tem o debate O debate da galera Debate da galera Participe WhatsApp 991813800 No nosso Twitter No nosso Twitter Ex-arroba CBN Floripa E então Quem vence o primeiro jogo da final Do campeonato catarinense 2024 Por enquanto Brusque A gente está falando Só do primeiro jogo Não é quem vai ganhar o título Quem vai ganhar o primeiro jogo Brusque 47% Crisciuma 37% Vai dar empate 16% Por enquanto A vantagem do Brusque Para quem participa conosco Através do Twitter Ex-arroba CBN Floripa Lembrando Você pode mandar mensagem Através da nossa live No Facebook No Youtube A gente está acompanhando aqui E também No nosso WhatsApp 48991813800 Que a gente Traz a sua manifestação Ao longo do debateário Que hoje Conta com Christian de los Santos Salles Júnior E Ronaldo Fontana Até já Dia de arrasar Querish A prazo Até 100 dias Para começar a pagar Brastemp Refrigerador Duas portas Frost Free 2.890 A vista Ou 289 Mesais Lavadora 14kg Eletrolux 1.990 A vista Uma parcelinha De 199 Mensais Smart TV 32 polegadas 1.090 A vista Ou 109 Mensais Conjunto Box Casal Molas 890 Agora mesmo, e surpreenda-se com a diferença nos preços. Clique Super, economia garantida desde o primeiro dia de uso. Momento Justiça O Poder Judiciário catarinense está presente em 112 comarcas do Estado e no Tribunal de Justiça. Além do atendimento presencial, você tem a opção dos serviços online. Um deles é o Balcão Virtual. Basta entrar no site e escolher a unidade para ser atendido por videoconferência. A comunicação por texto também pode ser via WhatsApp. Os serviços online tornam mais fácil e agilizam o atendimento. Acesse tjsc.jus.br Ficou sabendo que tem Praia Nova em Florianópolis? O alargamento de Jurerê é a maior e mais rápida obra de alargamento da capital. Em menos de 60 dias, foram entregues mais de 30 metros de faixa de areia, numa extensão de mais de 3 quilômetros. É a terceira obra de engordamento na cidade em pouco mais de 4 anos. Vem conhecer Jurerê, Prefeitura de Florianópolis. Conforme lei 10.199, a Prefeitura informa que a produção do esporte não teve custo e sua veiculação custou R$ 251,00 em média na emissora. Eletriar, serviços especializados em ar condicionado. Contratos de manutenção mensal para os seus negócios com PEMOC. Trabalhamos com a solução completa para o seu negócio, atendendo as normas técnicas exigidas de cada fabricante. A Eletriar possui uma equipe especializada para atender toda Santa Catarina. Visite nosso site, eletriar.com.br e conheça nossos serviços. Eletriar, seu ar condicionado em boas mãos. Curtir um cinema ao ar livre e gratuito é diversão garantida. Então venha aproveitar com a gente o Cine Parque São José. Traga sua cadeira de praia, convide a família e os amigos e aproveite a exibição de dois filmes nacionais. Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano e Vai Que Cola 2, o começo. Tem food trucks, brindes exclusivos e pipoca e algodão doce gratuito para todo mundo aproveitar ainda mais. É amanhã, dia 30 de março, a partir das 5 horas da tarde, na beira-mar de São José. Vamos celebrar juntos? Cine Parque São José. Oferecimento RDO Empreendimentos. O seu imóvel no continente. STZ, livre para ser o seu jeito. Quanto engenharia, soluções para empresas e cidades inteligentes. E controle imóveis, construindo conexões. Com loja física no Cobra Sol. Debate Diário Uma hora e dez minutos, Debate Diário, na CBN Floripa. Clique super, mostrando onde estão as verdadeiras ofertas. Queres, gente boa, gente nossa. A número um em móveis. Boa tarde, Cristian. Boa tarde, Salles. Boa tarde, Ronaldo. E aí, tudo bem? Tudo certo. Vamos falar a respeito. A gente vem, desde o Em Cima do Lance, falando sobre a montagem dos grupos de Havaí-Figueirense, o Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro. E, nos dois casos, para a Copa Santa Catarina também, porque acredito que os clubes vão ter que pensar nisso. Se quiserem uma vaga para a Copa do Brasil, pode ser pela Copa Santa Catarina, no caso do Havaí. Se for campeão da Série B, também conquista essa vaga para a competição mata-mata no ano que vem. Que nós temos Cristian e Brusque, os finalistas do Campeonato Catarinense, que seguem na Copa do Brasil. Vão para a terceira fase e isso significa dinheiro em caixa, mais dinheiro em caixa para esses dois clubes. Deixa eu começar com o Havaí, porque o Havaí, a gente tem outros detalhes a respeito de saída de jogadores e a chegada também. O presidente Júlio Hert falou no estádio CBN a respeito de 15%, olha a mudança. O Rodrigo Farac fez a consideração, quatro, cinco jogadores, é, deve ficar por isso. E o presidente Júlio Hert falou, a gente só está trazendo jogadores que a gente quer. A saída também é de jogadores que o Havaí quer? Que a torcida quer. Pois é, a gente estava conversando antes, né, Lessa, sobre isso. Tipo, um dos casos, eu acho que é mais pelo fato torcida barra diretoria do que, por exemplo, a comissão técnica buscando se livrar, entre aspas, do jogador. No caso do Rafael Gava, porque o Eduardo Barroca tem utilizado sempre que possível e tem dado moral para o Rafael Gava. E, assim, a torcida esperava muito mais dele, não correspondeu dentro do gramado aquilo que se esperava, pelo que sabia que ele poderia jogar o que teve um desempenho em outras equipes, né, como vinha no Cuiabá. E essa é uma das questões, né, o Gava entrando nessa eventual lista aí de saídas, tendo contrato até o final do ano, mas meio pelo lado diretoria, querendo fazer com que o jogador se despeça daqui, ou seja emprestado até o final do contrato, do que propriamente, por exemplo, o Barroca pedindo e querendo essa mudança e saída do jogador, né? É, ele não abandona, né? Ele falou que não abandona o jogador, então ele não vai, o cara tá com ele desde o começo, como você tá frisando, ele já foi utilizado, e a gente sabe, né, quantos jogos, quantas vezes apareceu, e até assim nos últimos jogos ele andava utilizando, mas fora de casa, aqui em Florianópolis, nos jogos, aqui a destacada, ele não colocava. Então, é assim, ó, chega um momento, independente da qualidade, porque isso teve um peso muito forte de trazer o Gava, porque o Gava já jogou bem, já mostrou futebol, então, quando trouxeram o Gava, o torcedor, com certeza, aí eu também traria, é um jogador de qualidade, é bom jogador, tá, 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 então espera-se bastante, aí a decepção é grande, é muito pior do que um jogador que não é conhecido, o cara que não é conhecido chega aqui, ah, isso aí não vai, vai jogar em outro lugar e tal, não precisa ir de bicicleta ou a pé pela estrada velha, mas vai jogar em outro lugar, né? E o caso do Gava, não, o Gava é expectativa, foi criada uma expectativa forte sobre o futebol dele, e realmente, olha, cara, ele não conseguiu e teve todas as oportunidades possíveis, todas, fordado, esperou, se recuperou fisicamente, teve o tempo dele, mas ele entrou e não conseguiu corresponder. Sabe que eu vi na rede social o torcedor do Criciúma, alguns torcedores do Criciúma falando que servia o Gava? É, tem isso mesmo. Às vezes o cara, aí, muda o ar, muda a competição, porque a gente sabe que o nível e, assim, são vários fatores, né? Criciúma jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, gramados melhores, estilo de jogo diferente, eu acho que estilo de jogo de Série B é muito mais parrudo, muito mais físico, então, às vezes, ele sobressaria jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, de repente. O Ronaldo, e ele sentiu, porque ele entrou no jogo, acho que de Joinville, né, Lessa? Meu Deus, ele não acertava tocar a bola para o lado, que é a coisa mais simples, jogador mandrião que não quer se envolver, joga a bola para o lado, ali, dá um toquezinho para trás e tal. Nem isso ele conseguia fazer, e a gente sabe que ele tem condições de fazer. Então, é um jogador que, para ele, é melhor sair do que ficar aqui no Havaí. É, mas esse jogo também do Joinville lá, ninguém acertou. O time do Havaí jogou muito mal naquela partida, então, poucos jogadores se escaparam. Agora, a questão, assim, eu gosto do futebol do Gava, acho que ele não conseguiu se acertar no Havaí, até aqui. Como tem contrato, não sei se seria interessante agora, enfim, talvez deixar aí como eleito para... Eu vejo um empréstimo para tentar aliviar a folha salarial. Ah, mas é muito difícil, né? Eu acho que... É muito difícil aparecer, Lessa, sabe? Eu acho difícil isso acontecer. Normalmente, o empréstimo é com o clube pagando alguma coisa. É difícil isso acontecer, do clube pegar e bancar o salário até o final do ano e tal. Mas ainda falando do Gava, o que o João Paulo fez no Havaí, desde que ele chegou, o que o João Paulo fez? Não, mas na temporada passada... Na temporada passada, na temporada passada, o João Paulo jogou aqui, jogou naquele time da Série A, fez um campeonato catarinense, depois no time da Série A não jogou mais nada. Nunca fez nada pelo Havaí, desde que chegou, foi muito mal e todo mundo só lembra do Gava. O João Paulo foi titular aí, contra o Brusque, o que o João Paulo fez no jogo? Nunca fez nada pelo Havaí também não, Cristiano. Naquela Série A do Campeonato Brasil em 2019, ele foi o melhor jogador do Havaí. Meu Deus do céu, não foi o melhor jogador do Havaí, me desculpa. Teve o Caio Paulista, também, que foi um jogador que se destacou, só para se ter uma noção do elenco que o Havaí tinha. Então, qualquer um que botasse ali, poderia ser um destaque, um destaque de um time muito ruim, muito fraco. Então, eu acho... Ele foi o destaque, o time era fraco, o desempenho foi fraco. Eu acho que ele fez um bom campeonato catarinense, o time foi campeão catarinense. Até ali, dali para frente, ele não fez mais nada, não contribuiu em nada. E nesse segundo retorno, também não contribuiu em nada. Ele não acerta um passe, ele não chuta no gol, ele não faz nada. João Paulo também é um jogador que veio e também foi uma contratação errada. Vai sobrar pouca gente nesse... Foi uma contratação que já tinha passado por aqui. A diferença dele e do Hava é que o Hava a gente tinha visto jogar fora daqui. O João já tinha jogado aqui, o pessoal já conhecia o futebol dele. Todo mundo sabe que conhece futebol, sabe que nível que é o futebol dele. E o Hava é uma história diferente. O Hava veio cheio de... O João Paulo, quando veio da primeira vez, era um jogador normal do futebol brasileiro, que foi contratado, aí, pela sacada, tal, tal, tal. Desempenhou na época. Agora não desempenhou, que desempenhou tudo. Veio do Atlético Goianiense, né? E aí volta para aquela história de um time que o meio campo não jogou. O meio campo ali à frente da área, para trás, não jogou. E o cara pensa que não influencia num volante, dois volantes, não influenciam nos meios, como o caso do João Paulo, do Gava, também influencia. É um negócio que não funcionou. O Barroca não conseguiu fazer funcionar. O que até, inclusive, tem gente que pegou no nosso pé, porque nós falamos que o ataque funcionou, que era um bom ataque. É um bom ataque do Havaí. Ah, mas no fraco o campeonato catarinense está bom. Então, a defesa menos vazada aí dos outros times, ela é boa no campeonato catarinense? Isso aí é tudo... Futebol é futebol em qualquer lugar do mundo. Tem um mais certo, um menos certo, ou o Barra é especialista em revelar jogadores. O técnico do Barra é um monstro que monta um time... É nada, é que funciona. Faz parte de qualquer jogo de futebol. Está aí a seleção brasileira. Tem que ter um encaixe, né? A seleção brasileira jogava com tudo que é porcaria do mundo, com todo respeito aos países, mas o futebol desses países, seleções desses países... O Donival Júnior pegou um time em dois jogos. Não, ele não é o melhor do mundo. Ele tem muita coisa para fazer, muito para provar. Jogou contra dois grandes clubes mundiais. Foi lá e... Outra história. Você lembra o Brasil do Tite? Vamos esperar no terceiro, quarto, no quarto, quarto, não sei do que lá. O que o Brasil fez? Dez anos na mão do Tite? Não, foram oito anos. Verdade, né? Você tem que tirar aqueles dois de viagem, de passeio. O que é isso? Isso aí é encaixe, é visão. Como é que o Brusque monta aqueles times do Brusque lá? Como que o cara, eles vão lá... Nossa, aqui tem uma dificuldade ferrada para montar uma zaga. O Brusque vai lá e tem três zagueiros e tem reserva bom. Então, faz parte do encaixar, da contratação, do cara, ó, funcionou, não vai funcionar. E você assim, ó, o Douglas, eu, por exemplo, falando por mim, o Douglas, o zagueiro do Hava. Eu traria, mas traria de olho fechado, pela bola que eu já vi o cara jogar. Agora chegou aqui, é uma contusão atrás da outra, o cara nunca entra no ideal da forma física dele. Foi muito diferente do Douglas que a gente viu jogando bem. E o Douglas era jogar bem, viu? Não era, ó, jogador, veio, põe, sai e estragou. Então, realmente, a retaguarda do Havaí, não... Pô, um lateral. Quem foi o lateral que jogou no Havaí, Cris? Você lembra, não? Bem, nesse time que está aí. É, eu acho que o Gabriel era um bom lateral. Talvez o Mário Sérgio. Começou, teve um início, né? Não teve, não teve alguém que se fixou mesmo, não teve. Não teve, ia ser um lateral que o torcedor falou, aquele! Esse é o lateral. Não teve que aparecer o Nathanael que até pouco tempo... Porque há pouco tempo era um cara da raça, aquela força, né? O torcedor gostou das atuações do Mário Sérgio nessa temporada. E quando o Mário Sérgio se lesionou, não podia ficar, que entrava o Nathanael, se via bastante crítica quanto a isso. E também muito torcedor falando, pô, que pena que não temos o Mário Sérgio, que é uma baixa. Então, assim, dos últimos anos, teve essa situação. O Nathanael na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, teve bastante destaque, né? Porque ele criava bastante, até às vezes sendo utilizado não como lateral, como ponta esquerda. E na terceira linha. Por isso que às vezes até se destacava mais ofensivamente, mas é de fato. E se for ver, lateral que se destaca em qualquer time, é pouco. Nem na seleção. É uma posição carente. Olha a seleção brasileira, quem é o grande lateral da seleção brasileira. A seleção brasileira está penando com lateral e os caras estão... É que o negócio é que se um lateral joga um pouquinho bem, ele desloca o campo ou coloca mais na frente. Opa, aquele lateral, ele tem uma brecha para entrar, né? E até porque lateral é uma posição muito sacrificada. O Figueirense teve bons laterais. O cara vai para o meio campo, pô, vou correr menos um pouquinho. Não é hoje. O cara ele troca. Pelo cara ele troca. E até porque lateral é uma posição que o Brasil, ele teve uma época que tinha demais. Que a gente tem sempre mais, em alguns momentos, sempre tem essa entre safra. De ter uma posição em que surge muitos e outra posição que acaba não tendo tanto. Aí falta, o pessoal percebe, opa, está faltando aqui. Então, muitos jogadores começam a trilhar esse caminho nas categorias de base, sabendo que está faltando lá em cima. E aí era o lateral. E de repente começou a surgir um monte de lateral. Aí começou a ter uma sobrecarga de laterais. E aí começa a buscar outra posição. Zagueiro. Zagueiro tinha um momento de seleção brasileira, por exemplo, que a gente não tinha zagueiros confiáveis. E aí começou a aparecer um monte de zagueiro. Um monte de volante começou a aparecer na seleção brasileira. Então, tem essa questão que vem da base também da identificação. Olha, tem mais jogadores que faltam de determinada posição. E tem muito que você, para brigar com essa quantidade de jogadores que estão lá em cima, já fica mais difícil. E nós, mais antigos que os dois meninos aí, a gente já teve Carlos Alberto Torres. A gente já... Olha a fila, Leandro. Tinha o Leandro do Flamengo. Você chegou a ver jogar o Leandro, Cristiano? Isso. Leandro, lateral direito do Flamengo, o Júnior. Ele também foi lateral, né? Você vê, vai, pega, faz a fila. Faz aquele dos Estados Unidos, deu a cotovelada lá na cabeça. Leonardo. Meu Deus, uma fila de laterais da esquerda e da direita, Cafu, Roberto Carlos. Meu Deus, Roberto Carlos, ele bateu o Jorginho. Olha só quanta... Olha agora, cara. Não tem um cara assim no... De laterais, no caso do Roberto Carlos, brigou para ser melhor do mundo. Do mundo, isso, isso. E deveria ser, né, querido? Acho que deveria ter sido o melhor do mundo, inclusive. Agora sim, ó... Só para o Jafa, que está participando aqui através da nossa live, dizendo assim... Lateral para jogar a Série C e B, se fizer esforço, encontra. Agora, para a Série A é complicado. Mas o Criciúma está com os laterais aí também já há um bom tempo, né? A gente vê o Marcelo Hermes aí em algumas temporadas. Claudinho. O Claudinho. O próprio Brusque. Os laterais do Brusque, que são titulares hoje, eram reservas em outras temporadas. Quanto tempo que está lá o Cristóvão, o Alex Juan. O Alex Juan não era titular. Então, hoje as laterais são exigidas demais. Era o Ayrton que está no Marcelo Dias. O lateral hoje, ele tem que ir para o fundo e tem que voltar para ajudar quando a extrema do outro time ataca muito. Então, é um negócio... Virou, assim, uma especialidade. Não é mais aquele cara que pega a bola, recebe, faz a tabela, vai para o fundo e cruza e volta andando. Não é, acabou. Isso aí acabou, né? E, infelizmente, aqui, nossa, aqui no... Eu não... Não só no Havaí, no Figueirense também. Eu não... Lateral bom nos últimos tempos. Olha... Pô, pareceu um cara bom aí. Olha o Figueirense que já teve lateral. O melhor lateral do Figueirense nos últimos tempos foi o Zé Mário. É, então. E bom pra caramba, mas sem forgo. O Melho Vermelho. Apareceu jogar bem pra caramba, mas... Não tem essa parte do que hoje o futebol exige do lateral. Ir lá pro fundo, cruzar, bater de fora. É, realmente... É. No caso da seleção brasileira, o Dorival Júnior, nessa... Nisso de colocar os jogadores nas suas posições, o Danilo tem sido utilizado, como ele joga na Juventus, né? Que ele é mais um defensor do que um cara que parte à frente, né? E foi reconhecido aí na seleção brasileira, o Danilo não é, de longe, não é unanimidade como lateral titular, mas ele tem sido um jogador que tem conquistado o grupo. Ele é um cara que tem liderança ali dentro. É um cara experiente, né? Isso, tem liderança. A gente ouve de caras que são líderes também dentro de grupos que necessariamente não precisam ser titulares de uma equipe ou de uma seleção, né? Sabe os caminhos da Europa, né? Um cara que, para jogar contra essas seleções aí, é importante. Consente, né? É, o cara sabe, ó, nós temos que jogar assim, assado. O cara está vendo toda hora ali. Eu estou rolando. Eu li aqui que o José Becker mandou uma mensagem que sou torcedor do Criciúma. Vocês estão fazendo lobby para mandar esse jogador lento? O jogador lento é o Gava, tá? E não tem nada de... Não é lento, tá? O Bracá... Eu não estou fazendo lobby nenhum. O Criciúma não quer, né? Eu não estou fazendo lobby nenhum. São as redes sociais, mano. Eu vi no Twitter o torcedor do Criciúma. É assim, se ele é de fato um torcedor do Criciúma, agora aí não tem como ver. Mas, titulado... Pode ser um empresário, né, Ronaldo? Pode ser um empresário. Pois é. Lembra que o Criciúma... Eu não sei se ele está pensando em, entre aspas, família, né? Porque o Criciúma já teve o André Gava. Lembra do André Gava, do Criciúma? Agora estão querendo... Ai, eu estou... Família Gava, né? Família Gava, né? Para o Rafael Gava. E tem outro aqui. O Ivan está perguntando para ti aonde que você viu que o Rafael Gava jogou bola. Aqui no Havaí? O Ivan Rodrigues está perguntando. Não! Jogou para manter no Havaí. Ah, não. Não. Desde que ele chegou no Havaí, ele não conseguiu demonstrar o bom futebol. Mas jogou no Cuiabá, teve uma boa fase, gostei. Acho que ele foi um bom jogador. Em outras equipes também. Eu acho que o Gava tem um bom futebol. Agora o problema é aquilo que o Salles falou. O estilo de futebol, o estilo que joga o Gava, não teve encaixe no Havaí. O Barroca não conseguiu encontrar uma maneira. Tanto que você tira o Gava e você coloca o Giovani, o Giovani voa naquele meio campo. Porque é um estilo de meia diferente. Voa também não, porque ele é mais contido, né? Os outros voarem. Isso. Os outros voarem. É, sim. Consegue fazer o pover da... Marcar gol, botar toda hora na cara do gol, entendeu? É um estilo diferente. O Gava não é o estilo do Giovani. Então, o Barroca tinha que encontrar uma maneira de aproveitar melhor ele. Não conseguiu. Só que eu acho que ele tem um bom futebol. Talvez o Gava e o Giovani juntos? Não funcionou. Não funcionou, mas pode ser. Porque o problema é que o Gava... Eu lembrei do... Não funciona enquanto a gente estava na dúvida ali, sem júdia, sem Pedro Castro. E o Salles aí ouviu... Olha, a escalação talvez possa ser o William Maranhão e o Ronaldo Henrique. Eu vou botar de novo. Já não funcionou. Eu vou botar de novo. Foi o jogo do Havaí lá contra o Brusque em Joinville. Porque ele entrou no lugar do Pedro Castro. O lugar do Pedro Castro machucado. Sim, é que... Não funcionou lá, porque ele parecia perdido. Mas eu digo numa... Mas nesse jogo tem um detalhe bom que o Havaí também não funcionando bem, né? Não do jeito que foi, porque ele não mudou o esquema de jogo. Talvez com quatro no meio campo. Ele sendo um quarto homem do meio campo, pode ser que funcione também. Enfim, por exemplo, um jogador que esse ano também ainda não funcionou. Eu sei que tem um grande futebol e o torcedor deposita muitas esperanças nele. Ele está com problema pessoal lá. Mas é o Jean Lucas. Mas também não foi o Jean Lucas que foi da reta final do ano passado. E o Jean Lucas voltou em uns jogos aí bem pra caramba. Depois... Eu não sei. Não lembro dele jogar bem assim. Eu... Aí relevo essa situação, porque eu não sei a partir de que momento... Se ele já estava, esse problema particular... Sim, também. Já estava interferindo no trabalho profissional do Jean Lucas. Então, realmente, sobre ele, eu não tenho... A gente fica muito difícil pra gente falar alguma coisa, porque ele já poderia estar com essa influência desse problema, que poderia estar trabalhando... Mas o... Mas o... Se machucou, né? Depois ficou um tempão, ó... O fato é que não é o Jean Lucas da temporada passada e pode ter a ver, sim, com esse problema pessoal que ele está enfrentando. O problema é que, de uma temporada pra outra, a gente teve um exemplo, eu sempre cito aqui bastante recente, daquele copete que chegou, fez o Havaí pro acesso, chegou no ano seguinte no Campeonato Catarinense, ele perdeu a gol embaixo da trave. Olha o Igor Bom aí, pô. É o Igor Bom. Igor excelente, Igor ótimo, voltou. Meu Deus do céu. É, a gente tem a participação aqui, o Valdeci Raulino, mandando mensagem. O Havaí tem que contratar um goleiro. O Igor salvou ano passado, mas esse ano entregou a opinião do Valdeci. Falhou em alguns jogos, inclusive, da decisão contra o Bruce. Mas nem testou o César, que é um cara que jogou Série A, jogou bem Série A no Juventude, não teve teste nenhum nele no sentido de partidas, não precisa contratar um outro. Pô, testa o cara, bota o César e ele vai bem, deixa o Igor de reserva. E aí faz o erro que fez no ano passado, quando trouxe aquela montoeira de goleiros, o Igor Bom já estava ali, que o fã com o Igor Bom começou a jogar, virou titular. O Douglas era pra ser o titular, né? Sim. E tem o Douglas ainda, né? Pelo que eu vejo nos treinamentos, o César parece ser um bom goleiro, assim. Só que não tem o teste, porque tem isso também, né? Assim, a temporada passada, o Havaí escapou muito por conta do Igor Bom. Isso aí é um fato. O Igor Bom salvou diversas partidas em que o Havaí ganhou pontos por conta do Igor Bom. Isso é um fato. Começou a temporada 2024, ele falhou em diversos jogos. Inclusive, no último jogo agora do Havaí contra o Brusque. Falhou naquele lance lá que ele espalmou no pé do jogador adversário. E uma bola que era pra encaixar, né, Ronaldo? Não é só ele ter soltado a bola de frente pro atacante jogar pro lado, dar manchete. Mas ele viu uma bola fraca pra pegar e encaixar de boa. Não, ele falhou em outras partidas que era coisa que ele deveria ter feito. Decisão errada. E aí o negócio é o seguinte, será que o Barroca vai continuar insistindo nele, dando a chance, querendo recuperar e ver, tentar deixar ele? Ou vai dar uma chance, uma oportunidade pro César Augusto? É um perigo essa segunda opção aí. 1h31min, a gente faz um intervalo, tem repórter CBN na sequência. A gente volta, tem o debate da galera, a gente fala também a respeito do Figueirense e da decisão do Campeonato Catarinense. Até já. Repórter CBN A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou o fim da epidemia de dengue na capital fluminense. O anúncio foi feito pelo secretário Daniel Sorans. De acordo com ele, houve desaceleração dos casos e melhoria na situação do município. Sorans disse ainda que essa foi a epidemia com menor letalidade no Rio, com sete mortes para quase 100 mil infecções. A Rússia afirmou que as sanções da ONU contra a Coreia do Norte representam um obstáculo no momento de promover o diálogo e a paz na península. O Kremlin acredita que as medidas não melhoraram a segurança nacional. As declarações foram dadas pela porta-voz da diplomacia após as duras críticas que Moscou recebeu pelo veto apresentado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A medida impôs o fim do mandato no comitê responsável por supervisionar a aplicação das sanções internacionais contra Pyongyang. No horário de Brasília, 1h32. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento, Querish, gente boa, gente nossa, a número 1 em móveis. Vem aí, a ATL na praia. Muita música boa na praia de Jurerê Internacional com Adid e Feuí, Nego Joy e Irie. Sábado, dia 30 de março, a partir das 4 da tarde, na areia da praia de Jurerê Internacional, com acesso pela Avenida dos Pampos. A entrada é gratuita. Chama a turma, a gente espera você. Saiba mais em arroba Atlântida Floripa. A ATL na praia. Patrocínio Habita Sul. Uma relação de vida. Promoção. Atlântida. Florianópolis celebra seus 351 anos com uma grande novidade. O alargamento da praia de Jurerê, uma das mais visitadas da ilha. Executado em um tempo recorde de 44 dias, essa é a terceira e maior expansão de praia na cidade, que ganhou uma praia novinha com mais de 3 quilômetros de extensão. A tecnologia da drago holandesa LESSE foi fundamental para a rapidez dos trabalhos. A obra tem todas as licenças ambientais e recebeu acompanhamento biológico para preservar a fauna e a flora local. Além disso, há planos para manutenção contínua, assegurando a durabilidade dessa transformação. Florianópolis investe na gestão costeira para proteger seu maior tesouro, suas praias. Chegou a promoção Limpa Estoque Kassol. Aproveite as últimas peças com descontos incríveis. Piso cerâmico classe A Ilha Bela, 16,90 m². Revestimento de parede em cepa acetinado, 21,90 m². Kit vaso sanitário Adra com caixa acoplada, 599,90. Telha de fibrocimento a partir de 54,90. Smart TV Filco, 65 polegadas, 2.899. Aproveite tudo isso em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Kassol, tudo para obra, tudo para casa. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em Santa Catarina pela Secretaria da Saúde. O dia D da vacinação está marcado para 13 de abril, com os postos abertos durante todo o sábado. A antecipação é por conta do aumento em casos de doenças respiratórias em todo o país. A vacinação contra a gripe será destinada apenas à população dos grupos prioritários. A meta é imunizar pelo menos 90% desse público até o mês de maio. Governo de Santa Catarina O que muitos supermercados querem esconder de você? O aplicativo Clique Super. Com ele você encontra os lugares mais baratos para suas compras de supermercados, farmácias e muito mais. Clique no botão Confira e Compre e faça suas compras com a certeza de estar pagando o melhor preço e sem taxas adicionais para o app. Está esperando o quê? Baixe agora mesmo e surpreenda-se com a diferença nos preços. Clique Super. Economia garantida desde o primeiro dia de uso. Vem aí o Campeonato Brasileiro de Supercross em Biguassu. Três dias de evento com os principais nomes nacionais e internacionais participando das disputas. Shows de motocross freestyle, barbecue festival com muita música, food trucks e churrasco. Dia 29, 30 e 31 de março. Fãs de motocross aproveitem o feriadão e venham curtir o melhor do mundo sobre duas rodas. Garanta seu ingresso em pensanoevento.com.br. Campeonato Brasileiro de Supercross. Patrocínio Motul. Fluidos e lubrificantes. Desenvolvido nas pistas para as ruas. Apoio. Yamaha é na geração. Promoção NSC. Debate Diário Uma hora e 36 minutos. É o Debate Diário na CBN Floripa. Clique Super. O seu parceiro na busca pelo melhor preço. Aqui você compara as ofertas entre mercados e atacados da sua cidade e compra pelo melhor preço. Agora só paga mais quem quer. Clique Super, onde o preço baixo é todo dia. Pensou móveis? Pensou queres? É a maior variedade com até 100 dias para começar a pagar. Queres? A número 1. 1 e 37. Vamos ao Debate da Galera. Debate da Galera. Participe. WhatsApp 991813800. No Twitter, ex-arroba CBN Floripa, vem desde o Em Cima do Lance. A partir do meio-dia, dentro da faixa esportiva da CBN Floripa, a pergunta de hoje é a seguinte. Quem vence o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2024? O jogo tem transmissão da NSC TV e da CBN Floripa, junto com a CBN Joinville, transmissão especial. Aqui começamos a partir das 4 da tarde. A bola rola às 4 e meia no Gigantão das Avenidas. Por enquanto, a respeito do primeiro jogo, nós temos na nossa enquete vantagem para o Brusque, 52%. Crisciúma, 30%. Vai dar empate, 17%. Obrigado pela participação do pessoal que está mandando mensagem também aqui através da nossa live no YouTube, no Facebook da CBN Floripa. E através do nosso WhatsApp, 48991813800, o Valdinei sempre participa conosco. Ele está finalizando o almoço com um debate e aí falou que o Havaí tem que rever o planejamento que deu errado no primeiro trimestre. 25 dias para arrumar, disse que tem que contratar 4 zagueiros e 3 laterais urgentes. 4 zagueiros, diz que só escapa o Mário Sérgio. Aí ele está falando dos laterais que o Havaí já teve aqui. Netinho, Mazinho Lima, Luiz Fernando, Carlinhos, Paulo Sérgio, JJ Rodrigues, Wendel, Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, lembrando, é atacante que o Silas colocou como lateral e o Luiz Ricardo conseguiu se consagrar naquele Havaí. E depois chegou a voltar a jogar como atacante, mas jogou naquele Havaí como lateral. Obrigado, Valdinei, pela sua participação, pela sua mensagem através do nosso... Arlindo Maracanã era lateral também, né? Arlindo Maracanã, sim. Mas o Arlindo Maracanã teve um problema particular e acabou saindo do Havaí voltando lá para o Ceará, né? Ele teve esse problema e não voltou. E teve o César Pratos também ali, né? É, aí falando do Figueirense, né? O Figueirense é de começar a falar também sobre os laterais. A gente faz uma lista gigante, né? O Figueirense era uma fábrica de laterais, pô. Tá louco. O Léo Schmidt, prioridade do Havaí é mudar para o 4-4-2. Aí falou a respeito do meio campo do Havaí. Diz assim, todos bem. Judson, Pedro Castro. Colocou o Gava aqui também. Não sei, agora, peraí. Jogador vem para o Havaí, informa, já ganha peso aqui. A comida deve ser uma maravilha na ressacada. Aí é a opinião do Léo Schmidt. Quem que ele está falando? Aí ele falou assim, vamos falar, meio campo do Havaí. Todos bem. Judson, Pedro Castro, Gava e Giovani. Aí eu não sei se é todos bem a respeito de qualidade. Todos, todos, todos em condição. Em condições eles jogam bem, tá. Agora entendi, né? Esse seria o meio campo, ele falou 4-4-2, seria o meio campo. Sim. Judson, Pedro Castro, Gava e Giovani. É, eu falei a respeito, acredito que dá para fazer uma configuração com quatro jogadores, mas o Barroca já teve esse momento de colocar quatro jogadores no meio campo. Fala isso para a torcida do Gava no meio campo, como titular para a Zé Leper. O Jean Lucas, né? O Jean Lucas, geralmente, quando ele é escalado, ele fica na disposição dos últimos três jogadores, mas ele joga mais pelo meio. Então, é o mais próximo do que o Eduardo Barroca tem usado nessa temporada de um 4-4-2, é quando usa o Jean Lucas como um dos... Falso ponta. Entre aspas, é falso prévio. Bom, a respeito do Figueirense, a gente ouve a respeito do Havaí, né? A gente não tem jogadores ainda que chegaram, que estão saindo. Por enquanto, é especulação. É o que a gente está buscando de informação a respeito do Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Figueirense, a gente já teve o anúncio do Bruno Michel. A única... E tem o lateral lá, né, treinando, né? Pois é, o Samuel, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas já teve o Bursi falando, inclusive, o técnico do Figueirense, falando a respeito desse jogador para a sequência, até... A questão do Marquinhos Pedroso, né? Que deu entrevista aqui para o Rodrigo Farac no Em Cima do Lance. Já teve uma barquinha também, né? É, e jogadores saindo. Acredito que a movimentação no Figueirense, que o Figueirense já teve aí há mais tempo fora do Campeonato Catarinense, né? O Havaí acabou sendo eliminado na semifinal, o Figueirense eliminado para o Barra. Está demorando muito para acontecer? Ou cai naquela coisa de... Tem que esperar os estaduais para terminarem, para que a gente tenha o anúncio desses jogadores que estão indo para disputar ou pelo Havaí ou pelo Figueirense, tanto vai nesse caso. O Figueirense vai enfrentar um grande problema. Assim, para trazer, pela série. O jogador vai esperar o U até o último instante para ver se vai disputar a série C. Vai ficar na B, vai esperar uma oportunidade a vida inteira. Há um bom tempo, quer dizer, para ver o que acontece. Então vai ser lá no último, porque assim, ali dentro tem o Bursi e tem o professor Marco Aurélio, o doutor Marco Aurélio, pessoas que conhecem bem o futebol interior de São Paulo, interior de Minas, e tem relacionamento com pessoas que dirigem equipes nesses estados, até no próprio Rio Grande do Sul, com possibilidades de contratação. Mas o cara espera a série C. A vantagem que o Figueirense tem na série C é a sua camisa. É um time que é conhecido, um time que revela jogadores. As pessoas têm, os empresários têm interesse de colocar o seu jogador ali. Mas aí muito do pessoal, ele fica assim, não é menos preso. É com qualquer pessoa. Por exemplo, vamos lá, se o supermercado Três Coquinhos quer te contratar, você fica esperando o Angelone. Eu gosto dos Três Coquinhos, porque um dia alguém vai abrir algum empreendimento chamado Três Coquinhos. Como ele é muito citado, é aquela propaganda, falem mal, mas falem de mim. Isso, então o cara fica, ao invés do Três Coquinhos, ele fica esperando um dos grandes chamá-lo para o trabalho. E não é só o jogador de futebol, então em qualquer função, o cara procura o que ele acha melhor no momento para ele. Se vai ser, é outra história. É, mas pela quantidade de jogadores, né, Ronaldo, estão sendo oferecidos lá. Foi o Henrico Ambrugini que falou a respeito disso, né, Ronaldo? Da quantidade de jogadores que estão chegando, os nomes para ele, se fosse para contratar, já tinha 100 no grupo do Figueirense. É, outro que conhece também o Ambrugini, esqueci de falar, falei das pessoas que conhecem jogadores para ele, outro que conhece ele. Ah, mas é bem normal, né, principalmente, é que assim, o pessoal de fora vê o Figueirense como um poder de reação pela sua torcida, que tem uma torcida de peso, que lota o Scarpelli quando ela precisa ajudar o Figueirense e vê que assim, o Figueirense não vai ficar sempre na Série C, em algum momento ele vai conseguir esse acesso. Então, os empresários e jogadores, eles veem também o Figueirense como um poder de salto para a carreira para alguns jogadores. Vitrine, né? Pode ser aquela vitrine que o cara precise, né? Pois é, e às vezes vê que o elenco atual não está tão bom e aí coloca um jogador que ele é um pouco acima e poderia estar numa Série B, mas que está sem mercado e aí acaba se destacando. Por exemplo, o Gustavo França, ano passado, se destacou jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e depois foi para jogar a Série B ainda em 2023. Então, um dos casos, né? Por exemplo, o Guilherme Pato aqui está já indo para a segunda, terceira temporada e tem se destacado. Daqui a pouco é um dos caras que pode sair também, por exemplo. O Cezinha é um cara que... Até achei que o Cezinha ia ficar nessa sequência de 2024, mas não tem ainda para onde ele vai, né? Mas assim, é um dos caras que mostra um futebol um pouco diferente e às vezes os times de séries superiores acabam vendo como vitrine. Então, é isso, né? Todo mundo também vê o Figueirense com esse poder de reação próximo, que daqui a pouco não sei se vai conseguir o acesso ou não, mas mesmo quando não consegue, alguns jogadores se destacam e aí podem subir na carreira. A gente teve aquele caso ali daquele jogador, se não me engano, veio do Concórdia para o Figueirense, aquele meio campo ali, fez algumas partidas e logo o time já conseguiu negociar ele, ele fez umas partidas pelo Figueirense. Está falando com Marquinhos? Marquinhos. Ele era do Barra. Isso, isso. Do Barra. Foi emprestado para o Figueira, jogou bem, assim, era um cara, ele tinha um toque diferente de bola, um meio campo de criação, não deu muito tempo. É que assim, o Barra, ele pertenceu daquele grupo do Hoffenheim e aí eles viram como uma oportunidade de mandar ele para o Campeonato Português. Então, e lá ele tem se destacado bastante. Inclusive, sempre que eu vejo citações do Marquinhos, são citações positivas dos torcedores que gostariam que ele tivesse sido mantido, né? Mas assim, o Figueirense não tinha esse poder de manter. Mas isso que eu estou falando, talvez se ele tivesse ficado no Barra, naquele processo ali, seria mais difícil de conseguir um lugar para ele. Eu tenho que pegar o momento, né? Eu tenho que pegar o momento bom. Eu não sei se o dirigente lá do Cascavel ou se o empresário do Cascavel falou do verdade. Não, no Figueirense ele tem grandes possibilidades de abrir o mercado. Tem isso também que o Figueirense tem que cuidar, que já aconteceu recentemente, de que agentes usam o Figueirense como trampolim de vitrine, mas não que pensando no sentido de... Fora, né? É, pensando no mercado, tipo, lá no Oriente Médio, ou um Leste Europeu, assim, Índia. Porque aí, quando os caras de lá vão ver o retrospecto, ó, o cara jogou aqui no Figueirense. Figueirense, querendo ou não, por mais que hoje esteja numa Série C, já foi de relevância. Então, o currículo mexe. Apesar de o pessoal não ver como que o jogador atuou, conta no currículo, ó. Passagem pelo Figueirense. Foi titular lá, na época, tal. Ficou sete anos na Série A de Campeonato Brasileiro. Aí os caras usam isso como um trampolim aqui, né? É a vantagem que o Figueirense tem, eu tô dizendo, pela série que ele está disputando. É pra isso, o jogador tem interesse, o empresário do jogador tem interesse que ele venha pra Florianópolis, né? A respeito do Marquinho, falou que tava no Barra, né? Ele é da base... Ele começou no Juventus São Paulo, depois foi pro Cruzeiro, mas aí divisões menores. Aí foi pro Sub-20 da Chapecoense. Depois jogou no Barra, aí jogou no Profissional, mas foi pro Sub-23. Hoje ele tá no Sub-23 do Acadêmico de Viseu, que é... Não, ele tá no Profissional já... Ah, desculpa. Ele foi pra um clube de Portugal, no Sub-23, que é o Acadêmico de Viseu, que é do... Que é também do mesmo grupo, né? Do Hoffenheim. Então, ele tá no... 23 jogos, 5 gols, o Marquinho, lá no futebol português. É... Eu tenho uma mensagem aqui, o Marisson sempre participa conosco, que falando assim... Eu estou vendo vários times que estão na Série C fazendo bons jogos nas finais, ou seja, estão bem à frente do Figueira. Temos que qualificar bem mais pra subir. Agora a gente vai começar a olhar, aí no caso de Havaí e Figueirense, os times da Série B e os times da Série C, o que eles estão fazendo no estadual. Tem gente que não gosta muito, que fala assim... Estadual não é referência, mas a gente olha pra saber como é que tá a situação dos clubes nos outros campeonatos. O Acadêmico de Viseu é o time que o Havaí vendeu o Arthur Chaves. Isso. E ele tem se destacado bastante. E o pessoal lá é um torcedor bem forte, tá? Porque, assim, campeonato português, a gente sabe dos grandes, né? Benfica, Sporting, Porto. Mas o pessoal desses outros clubes também são torcedores fervorosos. Eu lembro que na época, ano passado, eu tava cobrindo o Figueirense, né? E quando eu soltei a matéria de que o Marquinhos tava indo pra lá, diversos torcedores portugueses vieram me procurar pra perguntar sobre o Marquinhos. E gostaram. Inclusive, depois de um tempo, eles vão falar, pô, aquilo lá que você falou do Marquinhos também é de fato. Tem se destacado por aqui. Então, o torcedor lá gostou bastante da ida dele ao Acadêmico de Viseu. É, acho que vira também na questão de curiosidade. Imagina pra, por exemplo, a imprensa inglesa pra ver um Bolasci jogando no Criciúma, Série A do Campeonato Brasileiro. Quem? A gente tem o Bolasci. Ah, o Bolasci? É. Entendi, entendi. Ele falou o Bolasci, então... Eu já ouvi Bolasci, já ouvi Bolasciê, e quando ele se apresentou aqui, ele falou Bolasci. Só fazer biquinho que você sabe que é francês, né? É que ele é nascido na França, defende a República Democrática do Congo, mas fez a carreira dele no futebol inglês. Pode chamar só de bola? Eu... Você que gosta da intimidade, assim, o Marcos Cacetari chama de caça. Ou eles vão botar Bolasci Miguel, Bolasci João, alguma coisa assim. Bola, gol. Mais fácil isso. Bola, gol. Bola, gol, bola, gol. Bola, gol. Fala, gol, Bolasciê, Bolasci, não... Ontem teve entrevista coletiva do jogador Yannick Bolasci, que vira uma atração nessa... Não estou falando do Criciúma, na Serie A do Campeonato Brasileiro. Mas que o cara é muito alto, né? Porque eu vi o Marquinho Burigo do lado dele lá, pô, bati aqui na cintura do cara. Oh, falei que é isso? É um gigante. Ah, eu sei qual é a altura, mas ele não é baixinho, né? E é um jogador que é conhecido por partir para cima. É drible. É. Então vai ser uma atração. Se tiver em forma, como a gente está falando aqui... Mas o Criciúma precisa fazer isso, né? Preciso não assim que seja o Bola mais precisa. Ah, mas qualificar para a Serie A, apesado, como a gente está falando dos estaduais, né? Apesado o estadual, está na final, tem a Serie A do Campeonato Brasileiro logo ali. É, pela internet aqui diz que ele tem 1,85m. Não é tão alto. Mas baixo que eu. Baixinho. Mas talvez o Búrio, o moleque é muito baixo. É, pode ser. Um degrau acima. É, uma... E a gente está falando... Ó, os times estão chegando nas finais dos campeonatos estaduais. A gente tem as finais, né? Uma das finais, obviamente, do Campeonato Catarinense, que a gente vai transmitir. O jogo entre Brusque e Criciúma em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Amanhã a bola rola às quatro e meia da tarde. E para esse jogo, a gente tem a nossa enquete, que o torcedor continua... Está mais equilibrado agora, tá? 48 para o Brusque, 28 para o Criciúma. Mentira, não está nada equilibrado. Não equilibrado. O 24% para o empate. Então... O empate e o Criciúma. Pois é. Esse é o teu equilíbrio da política. O cara fala assim, crescemos não sei quantos porcentos, né? Assim, mas é... Em cima de 2% cresceu. É. Dobrou. Ó, dobrou. Foi mais dois, foi para 4%. O que mais cresceu? O famoso, o famoso... Está ruim, mas está bom. É. O que mais cresceu, ele tinha... Era um e agora são dois. Agora dobrou. Mas você tem muito aqui do... É claro, a torcida pelo Brusque contra o Criciúma. Mas acreditando também do que Brusque e Criciúma ofereceram durante o Campeonato Catarinense. Eu acho que o Brusque chega melhor nessa reta final do Criciúma. Eu falei uma época lá em Criciúma para o Paulo Coutinho, comentarista esportivo. Eu falei assim que o povo daqui, o nosso, o nosso aqui não dá bola para Criciúma, Joinville, Chapecó. Você fala, duvido. Como que não? Eu falei, não dá. E é verdade, só você olhar para isso aí. Um ou outro que gosta de tirar uma onda e tal, os caras estão falando no Brusque. Os caras não dão bola realmente para o Criciúma, para o Joinville. Aí lá para o menor, contido, como hoje não está menor, mas hoje está no nível esportivo deles, no futebol jogado por eles. Então o pessoal daqui não tem essa... Bota lá, bota... A gente tem essa discussão a respeito do outdoor do Criciúma da Série A, que veio aqui para a capital. E a gente ficava perguntando, Havaí e Figueirense, vamos botar um outdoor em Criciúma? Não cria animosidade. Não cria animosidade. É porque a gente tem já... Acredito, se fosse só um clube aqui na capital, talvez isso acontecesse. Mas a gente já tem a concorrência entre Havaí e Figueirense. É outra discussão, né? Mas essa enquete aí está mais pelo fato do torcedor... Porque a gente tem maior audiência de Havaí e Figueirense, está mais para o torcedor do Havaí e Figueirense torcendo para o Brusque do que uma análise de quem que vai realmente vencer. Claro. É uma torcida de... Queremos que o Brusque chegue ali ao terceiro título que não nos incomoda. É um secador na mão. Havaí e Figueira com seus 18 não estão querendo que o Criciúma se aproxime. Então é isso aí. É, mas isso do que... Mais assim, aquela história de torcer para o mais fraco. É, isso já é natural do brasileiro. Brasileiro... É o Guafi... Quem que não estava torcendo para o Novo Horizonte e no outro contra o Palmeiras? Era uma torcida maior. Não queria ver... Não deu, né? O Hendricks é aproximado. Está demais. A história do Fica Barroca... Aqueles torcedores que vão torcer para o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro... Eu estava torcendo para o Vasco. Entre Vasco e Nova Iguaçu eu estava torcendo para o Vasco, né? Porque eu estou assistindo mais fraco, já é uma coisa... É, não, pois é. Eu comentei a respeito que o João Bursi falou do... Falou do... Ah, falou das eliminações, né? Ele tinha citado... Ah, mas no cenário nacional a gente vê que tem eliminações também, como a do Vasco. Aí eu falei, a do Vasco é diferente? Porque o Figueirense teve na mão a classificação com 52 minutos do segundo tempo. O Vasco não teve em nenhum momento a mão na vaga na semifinal contra o Nova Iguaçu. Nenhum momento. O Nova Iguaçu foi o tempo inteiro superior ao Vasco da Gama e conseguiu a classificação para a final. O Figueirense foi insuperável. Aquela ali... Não tem o que falar, não tem o que fazer. Naquele momento... O Salles vai lá... Estava nesse jogo, né, Salles? Estava, né? Sim, sim. O Salles faz uma nação daquela lei... Mão estava cantando... Loucura do Camilo. O Camilo tirando a cabeça do mascote do Figueirense lá e colocando... Aquilo ali era a história para a classificação heróica do Figueirense. Apesar dos pesares. Apesar que ia ser uma classificação... A perdendo o jogo. Pois é, apesar dos pesares. Apesar dos pesares. Ah, deu quase tudo errado, mas nós vamos sair... Ixi, isso aí dá mais comemoração, mais loucura ainda. Falar nisso antes do término, ele teve um campeonato. Tá bom de terminar aí, pode ir. Duvidando, às vezes, assim, a gente pode chicar bastante. Você está falando nisso de comemoração de classificação? Teve uma seleção que... Acho que nunca foi para a Copa do Mundo e conseguiu agora uma classificação, né? Não, foi na Euro. Para a Euro, para a Euro. A Geórgia se classificou para a Euro. Cara, eu nunca... E os caras invadiram a torcida. Entrou a Grécia, né? É, invadiram o campo. Isso, fazia tempo que eu não vi uma comemoração tão enlouquecida. Pô, você olhava a cara dos caras pulando por cima dos bancos, assim, né? Saindo daquelas cadeiras enlouquecidas, assim. E as pessoas falam, às vezes, ah, o futebol não é mais assim, hoje não tem mais, não sei o quê, hoje o futebol é movido a dinheiro. Cara, olha a paixão dos caras, dava para ver, assim, no olhar, os senhores, senhoras, gurizada, enlouquecido, pulando dentro do campo. Eu falei, rapaz, ainda tem isso do futebol ainda. Eu acho que a gente viu a questão envolvendo dinheiro quando os clubes quiseram fazer, os principais clubes da Europa quiseram fazer aquela Superliga e os torcedores, principalmente do futebol da Inglaterra, falaram não, que é o torcedor que faz o clube, né? E aí eles recuaram da ideia porque não estava sendo bem recebida pelos torcedores, principalmente lá na Inglaterra, né? Mas, é... E eu, sinceramente, eu tenho... Eu sei que muita gente defende quando a gente vê essas festas. A gente viu no futebol alemão, se não me engano, a gente teve o Eintracht Frankfurt, que também teve... Teve também essa invasão do gramado, mas eu... Eu prefiro quando não invade. É, não é assim... É, assim, é muito... É, fica bonito, mas... E assim, mas o meu... Mas o que eu estou dizendo, assim, nem é pela invasão. Mas pela festa mesmo, cara. Foi impressionante. O cara enlouquecido pulando em cima das cadeiras, no pescoço do outro, pai e filho, assim, se abraçando, aqueles caras chorando, um pegando... Por isso que eu achei legal. Eu falei, nossa... Eu estava buscando aqui as informações a respeito do serviço do jogo de Itajaí. Porque o Barra não fez o que os outros clubes fizeram com o Criciúma, de colocar o ingresso a R$ 200,00. E foi feito para esse jogo. O ingresso na curva, né, ali do Gigantão das Avenidas, tanto para o mandante quanto para o visitante, R$ 200,00. A torcida do Criciúma já esgotou os ingressos. Ou seja, é perigo do torcedor do Brusque olhar o preço do ingresso e falar assim, R$ 200,00, ah, não vou. E aí tem torcedor do Criciúma lotando o espaço dele. Mas o Criciúma vai cobrar R$ 200,00. Não, mas a parte do Criciúma no Gigantão das Avenidas... Já está esgotado. Já está esgotado. São R$ 600,00 ingressos. Já está esgotado. R$ 200,00. Quem também esgotou recentemente lá, justamente contra o Barra, foi o Figueira, né? A torcida do Figueira deu show lá naquele... É, mas aí a gente está falando, não é ingresso de R$ 200,00. Claro, claro. Lá foi que era R$ 40,00. R$ 40,00. Ah, mas aí também rola aqueles ingressos que o Criciúma tem pedido. Sim, sim. Aí disponibiliza para a torcida, né? O jogo de volta também disponibiliza uma carga. São R$ 600,00 ingressos. Mas aí também é final, né? É final, né? Acho que está certo esse mesmo. Tem que esgotar. Não, mas aí eu estou pensando, o torcedor do Brusque é final também. Vai para a decisão e vai pagar. Já não tinha enchido o Estádio das Nações. É, não vai. Não vai não, Léo. Sim, mas o torcedor do Brusque mal ia no Augusto Bão, né? Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, não. É pela de um... O torcedor do Brusque nem no Augusto Bão, irmão, vai. É, acho que mais a decepção de não estar jogando em Brusque. Não, mas eu acho que também, como foi no jogo, no outro jogo, o Brusque deve dar ingresso ao torcedor. Como foi naquele jogo lá contra o... Lá em Joinville. Contra o Havaí. Disponibilizou de ingressos. Então tem isso também, né? Porque sabe que o torcedor... Disponibiliza ônibus também? Ônibus acho que não. Mas o que é que disponibilize ônibus, alimentação, estadia? Não, pois é, porque o Cristiúma, para o jogo, disponibilizou ônibus. É, que o Cristiúma é mais rico, né? Não, para o jogo em Joinville, a gente teve... O Havaí disponibilizou. Isso, a gente teve aqui o Havaí. Os ônibus do... Do Havaí, contra o Brusque, não disponibilizou porque era um jogo de... Ah, de Joinville. Ah, tá. Contra o... Não, não foi. Foram quatro ônibus. Não, foi contra o Cristiúma. Foi contra o... Contra o Brusque e em Criciúma. 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 Pui, a gente está fazendo o campeonato, está falando... Ah, porque foi o jogo do Havaí em Criciúma, o jogo do Brusque, mas que foi em Joinville. Duas horas fechando o debate diário desta sexta-feira. Na sequência tem o Boa Tarde, CBN. Temos os minutos esportivos, o toque de letra hoje à tarde. A gente tem aquela versão reduzida hoje, porque é sexta-feira, tem o fim de expediente dentro do ponto final CBN ou atualidade esportiva. Amanhã, futebol na CBN em Floripa, transmissão conjunta com a CBN em Joinville, para a gente acompanhar o primeiro jogo da final do Catarinense entre Brusque e Criciúma. Um abraço a todos, sigam com a gente. Forte abraço. Debate Diário. Oferecimento Clique Super, mostrando onde estão as verdadeiras ofertas. E queres, gente boa.